Aquele abraço para você ligado aqui na TV Atalá e a TV oficial do torcedor Sergipano. Chegou a hora da decisão. Vale vaga nas semifinais. E a partir de agora nós vamos falar ao vivo com imagens direto da cidade de Lagarto. Vamos conhecer o adversário do Confiança na semifinal, galera. Imagens aqui, ó, em Lagarto. O duelo entre Lagarto, time da casa, contra o Atlético Gloriense. No jogo da ida, 1x0 para o time de Glória, que joga hoje por um empate. Sem jogos na história. Absoluto equilíbrio. Duas vitórias para cada lado e dois empates. O melhor ataque da competição, a equipe do Lagarto, enfrenta o Atlético Gloriense, que está a cinco jogos sem sofrer gols. Vamos! Direto programado. As equipes já estão aí na última corrente. Ícaro Novaes, boa tarde, queridaço. Olha a chuva, Ícaro! Olá, queridão! Bolsa Nova, todo mundo que está acompanhando aqui a TV Atalaya, boa tarde para todo mundo. Um clima de tranquilidade, a torcida do Lagarto já ocupando as arquibancadas aqui do Paulo Barreto. Um clima de festa, o Lagarto vem precisando da vitória, afinal, desandou nessas últimas partidas na competição. Acabou não vencendo nenhuma das equipes grandes que fazem frente aí nesse campeonato sergipano, nessa fase decisiva. Portanto, o técnico Givandinho de Sales escalou uma equipe que entende ser força máxima. Já o Atlético Gloriense vem com essa vantagem para administrar aqui dentro do Barretão, sabendo da dificuldade do jogo. E vem com duas baixas importantes, que é o atacante Mano e o Amaral. Ambos foram expulsos na última partida e estão suspensos. Bom, a gente espera aqui um clima, um jogaço que vai rolar daqui a pouquinho nessa bolinha. Queridão! No pique, vamos com as escalações! Começando pelo time da casa, o Lagarto vem a campo com o Mondragon. Camisa 1 é o goleiro. Na lateral direita tem Carlinhos 2, na lateral esquerda Arnold Meaduz e a dupla de zaga Hugo 4 e Emílio número 3. Meio campo formado por Lucas Santos 8, Gabriel 5 e Birungueta, craque do time, veste a 10. O ataque formado por Juninho 11, Emerson número 7 e Luiz Paulo número 9. Na verdade, esse é o Reninha. Reninha é o time do Givanildo Sales no 4-3-3 em busca da remontada para cima do Atlético Gloriense, o time da capital do Sertão. Tem Clésio no gol número 1, Hugo lateral direito 2, Ramon Meaduz e lateral esquerdo. A dupla de zaga tem Luan Cabeleira número 4 e Jeff Vinho número 3. O meio campo vem com Maxwell 5, Lucas Rocha 8 e Anderson veste a 10. O comando de ataque tem Daniel 7, Jean número 9, Fábio Júnior com a camisa 11. Professor Fernando Dourado manda também no 4-3-3 a equipe do Atlético Gloriense, a DAG, como é costumeiramente conhecida. Arbitragem dele, professor Wendel Oliveira, o craque do apito. Com o Vaneide Vieira Góes, Ailton Farias auxiliando nas bandeiras, Michel Vinícius Freitas é o quarto árbitro, além do professor Edmo Oliveira, analista de campo. Tudo pronto em 29 graus a temperatura em Lagarto, tempo chuvoso, tempo nublado, expectativa inclusive de chuva durante a partida. E a gente vai conferir esse jogo em todas as plataformas. No canal 8, na TV aberta, para todo o estado de Sergipe, também no youtube.com.br TV Atalaia, para todo esse mundão de meu Deus. E em 90,5 na Rádio Transamérica, na Caju. Aperte os cintos e vem comigo, vamos nessa! Viajar pelo mundo mágico do futebol, viva o campeonato sergipano. E por aqui já desce a equipe do Gloriense, hein? Pega na entrada da área, aí recomeça o jogo, distribui pela direita a Hugo. Faz um passe todo estiloso, buscando ali o Daniel. A bola acabou sendo forte demais e sai em lateral. O lateral vai ser cobrado pela equipe visitante. É o touro do sertão! A equipe que fez uma festa danada na última semana lá em Glória. Vamos dar uma boa tarde para o nosso camisa 10, né? Pique tão grande que a gente nem ouviu ainda a voz do craque. Luiz Carlos Bossa Nova, que prazer te encontrar por aqui outra vez. Boa tarde. Boa tarde aí, boa tarde. E quero... Eu não me sinto honrado, né? 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 É um jogo que o Lagarto tem que buscar a vitória a qualquer custo. Mas dá pra se perceber que a equipe do Glória vai fazer uma marcação muito alta também. Não vai jogar só por uma bola. É uma equipe que vem sem perder alguns jogos. Então, esperamos que seja um bom jogo tecnicamente. Essa é a nossa expectativa. Maravilha! Professor Luiz Carlos Bossa Nova conosco. Comentarista TV Atalaia. E o povão continua chegando, né? A galera continua chegando no estádio Paulo Barreto de Menezes. O Barretão. Você já conferiu ali, né? Que piscou aí na sua tela o forró no parque. Hoje tem forró no parque, né, galera? Pois é. Hoje tem transmissão ao vivo. Mais uma transmissão no YouTube aqui da TV Atalaia. Tem forró da melhor qualidade pra galera que... Gosta do forrózinho, professor Luiz Carlos? Não. Não gosto de chegar da... Vamos pra farra hoje, professor Luiz Carlos. Bom, quem fizer gol hoje aí, beija na night, né? Lembrando, senhores, que no jogo da ida, a equipe do Atlético Gloriense venceu por 1x0. Um golaço de falta do Amaral, né? Joga por um empate hoje, tá? Em caso de vitória por um gol de diferença, teremos pênaltis pra conhecer o adversário do Confiança nas semifinais. E, claro, né? Qualquer vitória dá a equipe do Atlético Gloriense consolidada aí na próxima fase. Tenta chegar mais uma vez o Lagarto, corta pra dentro. Levantamento no segundo pau, corte demais. Atravessa tudo e vai chegar a Carlinhos. Aí ele vai na linha de fundo, mandou de novo no segundo pau, toca de cabeça. O professor Wendel Oliveira apontou alguma coisa ali. Aí você vê em destaque o jogador da equipe do Lagarto. As duas equipes são verde e branco, né? Então, pra você que tá chegando agora, o Lagarto tá de verde? Não. O Lagarto hoje, o time da casa, joga de branco, tá? O time da casa joga de branco. E a equipe do Atlético Gloriense jogando de uniforme, vê que você não confundir as bolas aí, né? Não tá torcendo pra um e vibrar com o outro, né, professor? Vamos lá, professor Wendel Oliveira. Tá aí, ó. Primeiro escanteio do jogo, né? Vem pra pressão a equipe do Lagarto nesse início de jogo. Três minutinhos de bola rolando. Transmissão exclusiva do sistema Atalaya de Comunicação. Levantamento do primeiro pau. Subiu todo mundo. A bola sobra. Conseguiu o drible. Invadiu a área. Todo mundo ali no banco, desesperado, pedindo o possível pênalti. Você vê aí, tá todo no estilo, hein? Descoloriu o Reninha, né? Descoloriu o cabelo, descoloriu o cavanhaque. Foi pra cima da marcação do Hugo. É, o Hugo deu um toquezinho ali, né, professor? Mas... Mas é impressionante o jogador brasileiro, né? Quer dizer, ele tava com a posse de dar bola, poder erguer a bola, erguer a cabeça e dar a bola pra um colega. Não, prefere simular. Ele conseguiu fazer o drible, né? Fazer o drible que era o mais difícil, né? É, mudou um toque assim pra aquele jogo Palmeiras e Água Santa. Sim, sim. O Água Santa, Palmeiras e... Não, Palmeiras e... Ituano. 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 O atacante tá de frente pra linha de fundo. Aí o zagueiro vai dar a pancada, cruza a bola na área. A mesma coisa acontece aqui. Pois é. Falta de seriedade naquilo que faz, hein? Esse é Fernando Dourado. Que você viu em destaque ali na tela da TV Atalaya. Você vê que o povão continua chegando, né? Essa arquibancada que fica no lado oposto das cabines de transmissão. É onde a turma fica no sol, né? Mas como hoje tá sombra, tem muita gente indo pra lá. Porque a arquibancada que fica justamente na posição das cabines de transmissão estão lotadas. Estão lotadas. É o time de Lagarto tentando chegar às semifinais aí no Barretão. Fundado em 14 de março de 71, né? Capacidade pra 8 mil pessoas e passou por uma ampla reforma, né? Começou a reforma em 2012, mas só foi entregue no final de 2019. Tá bonito. Esse é Fábio Júnior, que tá na jogada individual. Puxou ali pra linha de fundo. A bola acaba saindo em lateral para a equipe do Lagarto Futebol Clube. Faz a cobrança rapidinho. Esconde a bola ali o Carlinhos. Mais uma vez a posse. É pro time da casa. Alô, alô, galera! Chega aí no chat. Daqui a pouquinho tem o alô de milhões, hein? Que o tal do alô é gostoso, né? Já, já tem o seu alôzão. Vai mandando sua mensagem. Diz de onde você está acompanhando a nossa transmissão. E pra quem você está torcendo. Esse é Arnold. Ultrapassa a linha que divide o gramado. A equipe do Lagarto vem no 1-2. Mas a cobertura é bem feita pela equipe do Atlético Gloriense com Hugo. Nós temos dois Hugos em campo, né? O número 2 da equipe do Atlético Gloriense. E o caniza 4 do Lagarto. Mira um guetá. 10 e faixa pra ele. Dá aquela fatiada linda. Inversão de bola. Busca na direita Carlinhos. Vai na linha de fundo. Tenta o cruzamento. Olha o Fábio Júnior, o atacante, onde está, hein? Ajudando. Veio buscar a bola. Veio meio na podre ali. Pro Renan. Consegue despachar pra frente e é lateral. TV Atalaia. Oficial do torcedor sergipano. Compre agora sem sair de casa. Acesse o QR Code e chame um vendedor. E pode ser numa escapada dessa, hein? Contra-ataque pro Atlético Gloriense. Mas deu nas costas, né? O jogador correu pra direita. A bola acabou vindo pra esquerda. Vai apostar nesse contra-ataque o Gloriense, né, Luiz Carlos? É, o Gloriense tá se defendendo, né? Como a gente já era de se imaginar, o Lagarto em cima, com a marcação, tentando dificultar a saída de bola da equipe do Gloriense. E o Gloriense pode tentar um contra-ataque, né? Mas o Lagarto... Se você ver essa bola na área, Glésio, nossa, foi lá no 18º andar, hein? E acabou. O goleiro quando sai, sai rasgando tudo, né? Acabou chocando ali com o jogador do Lagarto. Desculpa, craque, concluindo. O Lagarto, desde o início do jogo, ele tá fazendo a marcação alta em cima, dificultando a saída da equipe do Atlético do Gloriense. E o Gloriense é um jogo muito perigoso, chamar o Lagarto pro seu campo, é uma equipe técnica também, e só tentar uma esporádica, um contra-ataque, né? Então, é muito arriscado isso, mas é com essa função que o Atlético veio pra campo, porque o empate beneficia ele, né? Mas ele tá jogando dentro do campo do Lagartense, né? Vamos que vamos, hein? Quase mil simultâneos já! E vai mandando aí o link da nossa transmissão no YouTube, fala pra geral que a gente tá ao vivo exclusivo aqui na TV Atalaia com o jogo valendo pelas quartas de final do campeonato Sergipano. A gente lembra que hoje também já a bola rolando para o duelo entre Freio Paulistano e Dorense. O jogo acontecendo em Itabaiana, Freio Paulistano e Dorense na ida em Nossa Senhora das Dores 1x0 para o Dorense, portanto o Dorense joga hoje por um empate. Para se manter na elite do futebol, seja para o caso de vitória do Freio Paulistano por um gol de diferença. Aí nós iremos para os pênaltis em Itabaiana. No intervalo de jogo, nesse momento, o outro duelo aí pelo quadrangular da permanência, né? América de Propriá e Estanciano vão empatando em 0x0. O jogo começou às 3h15 da tarde. Na ida o América de Propriá mandou um 3x0 para cima do Estanciano, né? Estanciano passou cinco anos para votar para a elite e três meses para retornar para a segunda divisão. Vem a equipe do Lagarto tentando mais uma vez criar. Sai da área, dominou. Primeira finalização do jogo. Peda a equipe do Lagarto, mas mandou longe, mandou direto para fora. Foi o Lucas Santos, esse que está aí em destaque, camisa 8, do time da casa. O Clésio, goleirão do Atlético-Gloriense, além de jogador de futebol, é vaqueiro, sabia? É o Clésio, vaqueiro. Ele que trabalha como vaqueiro também. Está na região de Sertão, já jogou no Guarani de Porto da Folha. Não é a primeira passagem na equipe do Atlético-Gloriense. É um goleiro experiente, defendendo aí as cores da DAG, como é chamada a equipe do Atlético-Gloriense. Vem aí o Hugo. Primeira falta da equipe do Lagarto cometida somente agora aos nove do primeiro tempo. Estamos juntos aqui na TV Atalaia e você curtindo vale-vaga nas semifinais, hein? De camarote, Sergipe e Confiança estão esperando seus adversários. O adversário do Confiança sai no jogo de hoje, o adversário do Sergipe sai no duelo de amanhã em Itabaiana. Itabaiana e Falcon. Na ida, semana passada, você conferiu ao vivo aqui na TV Atalaia, um a um. Opa! Pensei que tinha dado um cochilo ali o Renan. Não, né? Deu um carrinho ali por baixo, na bola, segundo a arbitragem, mas é lateral para a equipe do Atlético-Gloriense. Que, claro, não tem a menor pressa. Givanildo Sales ali em destaque para você. Pertinho ali da professora Vaneide Vieira de Góes. Olha lá, ó. Chegou, foi firme, mas foi realmente na bola o Emerson. Anda para frente de qualquer maneira, Jefinho. Aí a sobra é de Fábio Júnior, se movimentando bastante o atacante. De canhota, manda na frente, vai sair do gol, bom, dragão! Tirando do jeito que deu, o Fábio Júnior toca de cabeça, mas acaba cedendo lateral para a equipe do Lagarto. Vamos lá. TV Atalaia, a oficial do futebol sergifano. Maratá, o melhor que há. Lateral já cobrado. Tira ali a segunda bola de qualquer maneira, a equipe do Atlético-Gloriense subiu de cabeça. Está marcando ali alguma irregularidade. Pau de ataque, né? Com essa já a quarta da equipe do Atlético-Gloriense. Olha aí, ó. Você está vendo, né? No cantinho baixo da sua tela, hoje tem, hein? Forró no parque. É em Lagarto mesmo. Duvido que o Icaro Novaes vai voltar para casa. Vai acabar o jogo e já vai ficar no forró. Esse aí eu tenho certeza. Limão com mel, Magnifico, Dedé e Jeane. Pela madrugada. Limão com mel. Isso aí para quem gosta do Danone. É hoje que só acaba amanhã. Transmissão ao vivo, hein? Pelo YouTube da TV Atalaia. Toca a bola na intermediária defensiva, a equipe do Atlético-Gloriense. Ou melhor, a equipe do Lagarto. Não confunda, hein? Não faça como o narrador. O Lagarto de branco hoje, o Gloriense de verde. Tentou mandar ali. Protege o Hugo. Manda para frente o capitão. Consegue fazer o domínio. Jeane. Saiu da área ali o 9. Está jogando com a proteção na cabeça. Lateral para a equipe do Gloriense. Professor Carlos Moçanova. Fala primeiro. Primeiro você, craque. Manda aí, Icaro. Confesso que aprecio os dois, hein? Um Forró das Antigas e um Danone também. Agora falando sobre o jogo, talvez o maior reforço do Lagarto para essa partida é a volta do zagueiro Emílio. Ele que havia se machucado naquela partida contra o Sergipe. Aquele empate em 2x2 aqui. E no jogo passado ficou no banco de reservas. Agora volta ao time titular do Givanildo Salens. Gente, descobre as coisas, tá vendo? Gente, descobre as coisas. É isso aí. Tem bom gosto, meu querido. Hugo faz a cobrança de lateral. Já, já tem o alô de milhões, hein? O jogo está bom. Apesar de estudado, mas o jogo não está deixando a gente falar muita coisa, né? Vamos contar a história do jogo. Hugo. Faz o passe. Buscando ali o Daniel. Tenta fazer o drible. Pertinho ali do árbitro assistente, o Ailton Farias. Nada feito. Sai jogando o Lagarto. Tamo ao vivo no YouTube. Já passamos os mil simultâneos, hein? Um abraço para Natanzinho04. Lulu Blocks. Curtindo a gente na Itália. Na torcida por quem? Só faltou... Na torcida pelo Lagarto. Muito bem. A galera do Distrito Federal também lá em Brasília. Dinho da Padaria. Valeu, Dinho. E o Emerson. Tá na torcida pela equipe do Atlético Glodense. Tá vendo, Gossa? Itália. Distrito Federal. Essa é a minha amiga. É seu amigo que eu gosto. É seu fã clube, né? Só não ia ser meu, né? É claro, professor. Não ia ser meu, né? Esse adinho que é esse. E o jogo, Bossa? É, o jogo na realidade o Lagarto começou com ímpeto, sempre dentro do campo do adversário. Começou a tocar o passe, procurar o fundo, mas começou a errar um pouco agora na segunda bola. E tá perdendo um pouco também a segunda bola para a equipe do Atlético. Pode até estar colocando um jogador centralizado e um nas costas do lateral esquerdo da equipe do Lagarto, pra tentar um contra-ataque. Pode ter sucesso, mas tem que procurar também dificultar a marcação em cima do Lagarto. Fábio Júnior raspa de cabeça, a segunda bola fica com o Hugo. Aí o 4 do Lagarto, joga no meio. Lucas Santos distribui na esquerda, vem buscar jogo Arnold. Ele faz a sinalização, toca putinha, vai pra jogo o Reninha. Vem pro meio. Troca passes, a equipe do Atlético-Gloriense defende num 4-1-4-1, como você vê bem distribuído. Mas olha o Bilangueta, na categoria, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo. A segunda bola é com o Arnold, dominou o levantamento na marca do pênalti. De novo, a bola sobra com o Lagarto. A finalização explode na marcação do Atlético-Gloriense. Resiste o Atlético-Gloriense a um princípio de blitz, né, que tentou ali o Lagarto. Faz o breque, Reninha, pra cima de dois. Marcação dura com falta. Falta marcada, tá em cima do lance ali o Wendel Oliveira. E aí o boneco, quando vai pensar e reclamar, não tem como, né? Não tem como, né? Porque a falta, lá em cima do lance, não tem como contestar. São seis jogos na história entre Lagarto e Atlético-Gloriense. Duas vitórias pra cada lado e dois empates. A última vitória do Lagarto foi na primeira rodada do ano passado. Venceu em glória por dois a um. De lá pra cá, dois empates e a vitória do Atlético-Gloriense na semana passada. Vai que cola na bola parada, vem bola na área da equipe do Atlético-Gloriense. O Lagarto buscando seu gol. Levantamento, toque de cabeça, sobrou na meia-lua, bateu pro gol. Bateu pro gol, mas já não estava valendo. Deu só tiro de meta ali aí. Vamos ficar na expectativa da marcação, se deu em falta, se foi tiro de meta. O goleiro Clésio ali, claro, né? Não tem pressa, já tinha uma bola ali pertinho pra ele cobrar, ó. Ele reposizou. Olha a galera do Verdão, ó. Torcida organizada. E aí o professor Givanildo Salles, né? Reclamou um pouquinho. Aí o Clésio tá ali fazendo a dele. É. Não deu falta, não. Deu tiro de meta. Se vai, levou um abraço. Vamos ver? E não foi nada mesmo, né? Foi bem aí o Wendel. TV Atalaia, a oficial do futebol, o Sistipan. Master Tintas. A casa do pintor automotivo, industrial e agora também do profissional de estética automotiva. Ligue 99900-5777. Tentava chegar ali a equipe do Atlético Gloriense, mas até agora é improdutiva no ataque nesses primeiros 16 minutos de jogo. Vale vaga, hein? Nas semifinais para enfrentar o Confiança. E no duelo de amanhã, Bossa Nova? Falcão e Itabaiana empataram em 1x1 na semana passada. O jogo amanhã em Itabaiana completamente em aberto ou tem favoritismo pra um dos lados? Completamente aberto, né? Porque a equipe do Itabaiana iniciou o campeonato numa ascensão muito grande e no decorrer do campeonato caiu um pouco, né? Mas é um jogo aberto. O gol vim parte. O Itabaiana, na realidade, tá jogando dentro dos seus domínios. É uma equipe mais experiente. E vai a experiência contra a juventude da equipe do Falco. Então vai ser um jogo muito difícil pra ambas as equipes. Essa é a realidade. É, amanhã é jogaço, hein? Lá na Serra. Itabaiana e Falcon duelam por uma vaga nas semifinais. Sobe de cabeça. Bola fica brigada, disputada, falta marcada. Deu a retroativa. Você tá vendo ali apontando o professor Wendel Oliveira. É apenas a segunda falta do lagarto do jogo. O professor Wendel Oliveira, que é radialista. Colega nosso de comunicação, né? Gente finíssima da melhor qualidade. Cuidado de outra, viu? Craque na canhota. Joga a bola fácil. Se é canhoto, é bom de bola. É. Joga fácil o professor Wendel Oliveira. Pote 1. Vai fazer a cobrança de falta aí, equipe do Gloriense, com o Renan. Aí, Mondragão instruindo a zaga da equipe do Gloriense. Renan manda o chuveirinho no segundo pau. Bem de cabeça, Hugo. Raspou de cabeça, a segunda bola vai ficar com o Arnold. O Arnold manda pra frente forte demais. Aí, o Hugo do Gloriense retoma a posse. Consegue fazer o toque a Jefinho. Jefinho recomeça tudo. Aí, a equipe do Gloriense vai valorizar a posse de bola. Vai ficar com a bola pela primeira vez no campo de ataque no jogo. Mas aí, já deu uma quebrada, né? O zagueirão lá. O Luan só devolveu a posse de bola, né, Bossa? Aí, o atalho do Gloriense, se o objetivo deles for evitar o gol, ele tem que procurar segurar mais a bola, administrar mais o jogo e não rifar essa bola. Lá vem o Lagarto, fez o toque, tá valendo o levantamento. A bola explodiu na marcação e sai em escanteio. O segundo escanteio do jogo, os dois para a equipe do Lagarto, não. Na verdade, saiu em lateral. Deu lateral ali, a Vanei de Vieira, mas vem lateral monstro, né? Vem bola na área. Levantamento no primeiro pau, tenta raspar de cabeça, subiu com tudo ali o Luan Cabelera. E a bola vai sobrar mais uma vez para a equipe do Lagarto. Cobra e cobra rapidinho, faz o domínio. Esse é Carlinhos, Carlinhos aciona Gabriel. Aí, o cinco do Lagarto, gira o jogo. Vem para ela Hugo, aponta os caminhos, na canhota. Esse é Arnold, levantamento na boca do gol, Clássio sai de soco. A bola sobrou, tá valendo dentro da área. Mais uma vez no segundo pau, Bilugueta de cabeça fora. É pressão do Lagarto, hein? Você vê em destaque o capitão camisa 10, Bilugueta. Você viu que ele mesmo ficou satisfeito com a finalização? Poderia ter feito coisa melhor? Começa a apertar o Lagarto, né? Aí já era de ser esperado, né? Mas, não sou profeta, mas esse goleiro vai pegar um bastão amarelo. Porque ele tava tentando segurar o jogo, de tudo que é jeito. E a equipe do Atlético-Gloriense, ele vai ter que rifar a bola. Porque o Lagarto tá dificultando a saída de bola. Por isso, e o Lagarto pressionando. Tiro de meta cobrado ali, estranho, pelo Renan. É posse de bola já da equipe do Lagarto. Ele mesmo se recupera. Vai na batalha ali contra o Emerson. Bate e rebate danado. Ele é lateral para a equipe do Atlético-Gloriense. É jogo tenso. Vale e vaga nas semifinais do Sergipão 2023. Esse novo regulamento da Federação Sergipão de Futebol pegou demais, né? Já deu certo demais. Tá vendo a hashtag lá no canto alto da tela, né? Sergipão na TV Atalaia. Exclusivo. Vamos conhecer o terceiro finalista do campeonato. Opa! Deu mole ali, né? Deu mole o Daniel, porque o Jean, ele estava em posição, né? Mas o Daniel acabou atrapalhando. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Óculos, armações, grifes e a tecnologia japonesa das lentes Miolux. Ótica Santana. Essa é daqui. Tira de novo a face do perigo mais uma vez o Maxwell. Emanuel, 20 minutos do primeiro tempo. O tempo tá passando rápido pra equipe do Lagarto. Tá passando devagar pro time do Gloriense. Domina no peito, bota na grama, vai pro jogo. Distribui pela direita novamente. Levanta a cabeça, cruzamento na boca do gol. Clésio vai lá no segundo andar. Faz uma linda defesa. Fez a ponte e fica com ela. O alô de milhões, hein? Messias Jesus. Um abraço pra galera do povoado Terra Dura, Ribeirópolis. Tamo junto. Ícaro Emanuel, tá junto com a noiva. Um é sergipo, outro é confiança. Estão secando o Lagarto. Estão em Santo André, na torcida pelo Gloriense. Muito bem. Jadson Feitosa no Marcos Freire 2, parabenizando aí a TV Atalaia. E o Adriano Santos assistindo em Salvador, torcendo pelo Lagarto. Sou de bola, hein? Que moral, hein? Que privilégio. Tá afim de ouvir o seu nome também? Tá afim do seu alusão? Então manda aí. No chat do YouTube da TV Atalaia, já passamos nos 1.300 simultâneos, hein? Manda aí o seu nome, pra quem você tá torcendo. E já já a gente dá moral pra quem dá moral pra gente, né? Aquele atropelamento. E agora, né? Claro. Toda jogada um pouquinho mais forte. O time do Atlético Gloriense vai dar aquela valorizada, que faz parte da brincadeira também, né, Luiz Carlos? É, na realidade, é isso que o Atlético Gloriense tá crendo. Qualquer choque, ele vai ficar no chão pra comer alguns segundos do jogo, né? Mas o Atlético tá dentro do campo da equipe adversária, a transição muito rápida. E o que pode surpreender é o contra-ataque, né? Com o Fábio, o Júnior e o Daniel. O 7 e o 9, um jogo aberto e um centralizado. É o que pode surpreender. Tentar chegar ali a equipe do Gloriense. O Fábio Júnior, aquela atropelada básica. Sexta falta cometida pelo time visitante. Olha, os times se enfrentaram no dia 14 de janeiro, em Glória, né? Na rodada de abertura do Campeonato Sergipano, 0x0. Aí se enfrentaram semana passada em Glória, novamente. Pelo jogo de ida, 1x0, gol do Amaral. E o time do Atlético Gloriense tá cinco jogos sem sofrer gols. Pois é. Já o Lagarto tem o melhor ataque da competição. Fez 17 gols. Duas goleadas por 4x1, né? É o duelo do melhor ataque contra uma das melhores defesas do Campeonato Sergipano. Acaba mandando o passe errado. Não teve domínio. Luiz Carlos, melhor ataque contra a melhor defesa, hein? É, realmente é uma boa disputa, né? É um bom teste. O Lagarto vai tentar de qualquer maneira o gol. Ele tá fazendo boas triangulações, utilizando os flancos, né? E esperamos ter uma bola cruzada a 10, pode acontecer um gol, né? Olha o toque de cabeça. E olha, olha a diferença de altura, né? Do camisa 7, que cabeceou aí o Emerson, para a zaga do Atlético, o Gloriense já é a segunda finalização que consegue de cabeça. Daria para dominar no peito, né? Ainda tem. É, não é todo mundo é Luiz Carlos Bolsonaro, né? Dá para dominar. Olha lá, estava livre, né? E dava, hein? Ele subiu entre os dois zagueiros do Lagarto. Mais uma bola, está batendo e voltando, hein? Não está conseguindo segurar essa bola no ataque, o Gloriense. Alô, galera de Nossa Senhora da Glória, pessoal da região do Sertão, um abraço especial para todos vocês, prestigiando a transmissão da TV Atalaia. Turma boa, né? Feira Nova, Graco Cardoso, Monte Alegre, Poço Redondo, Canimbé do São Francisco. Valeu, gente! Tamo junto. Gente, olha, amanhã, 4 da tarde, programa Hora do Faro, com o quadro Pronto para Fama. Presença da apresentadora Mariana Rios. E ainda, Faro visita MC Loma. E a Gêmeas Lacração, não perca. Amanhã, 4 da tarde, Hora do Faro, turma boa. Tamo junto, hein? 24, primeiro tempo, segue 0x0. Tenta fazer o domínio. Falta marcada. Aquele pezão ali, já cobrada rapidamente. Lá veio o Gloriense, entrou na área, clareou para a finalização, explodiu na zaga, voltou, perna esquerda, bateu para o sábado, tira a zaga. Tentava chegar o Atlético Gloriense pela primeira vez, mas o Lagarto se safou bem. E agora vai ter uma rara oportunidade de contra-ataque, hein? Por isso que o Birungueta dá uma acelerada lá pela canhota. Ele conduz ela, faz o passe para a Arnold, mas já deu tempo do Atlético Gloriense se arrumar, né? Se ajeitar aqui na defesa. Vem buscar jogo, Reninha. Intermediária de ataque. Obrigado a começar tudo. É um jogo de paciência para o Lagarto, né? Aí o Birungueta abre os braços, aponta ali os caminhos, faz o toque curtinho para a Lucas Santos, que caminha com ela. Tenta fazer o passe na entrada da área. Girou, deixou o primeiro para trás, mas foi bem na cobertura o Luan. Bem o zagueirão Luan de canhota, mandou ali para onde estava apontando o nariz, tirou o perigo da área do Atlético Gloriense. Vamos caminhando para a 26, já cobrado rapidinho. Arnold, bico da grande área, bateu, pediu o toque, nada feito, tira do jeito que deu, mas a bola sobra com o Gabriel. Aí o Gabriel vai abrir jogo na direita, forte demais. TV Atalaia, a oficial do futebol. Sergiu Pano. Há 40 anos a Plamed está sempre com você, Sergiu Pano. Acesse nosso site, plamed.com.br e confira nossas novidades. Plamed, para toda a vida. Olha o povão aí, no Paulo Barreto de Menezes. Casa cheia neste sabadão, nublado em Lagarto. Bom, tempo para aquela hidratação básica, né? Para, rapaziada, trocar uma ideia com os professores, com o Givanildo, com o Fernando Dourado. É um duelo de dois times jovens, né? Não confundam o Lagarto com o Lagartense, tá, pessoal? O Lagarto foi fundado aí em 20 de abril de 2009, portanto, está pertinho de completar 14 anos, né? E a equipe do Atlético Gloriense, fundada em 14 de janeiro de 2008. Então, são duas jovens equipes emergentes aí no futebol sergipano. E aí a torcida do Lagarto, né? Marcando presença. Professor, o Lagarto traz, inevitavelmente, a tradição do Lagartense, né? Que o Lagartense já foi campeão estadual lá na década de 90. E a equipe do Gloriense traz a força de uma região muito importante aqui do nosso estado, que é a região do Sertão. É, são duas equipes jovens, duas equipes que se despontam no campeonato, né? E a equipe do Lagarto, especificamente nesse jogo, a equipe do Lagarto, ela está jogando dentro do campo adversário, só que a transição defensiva da equipe do Gloriense é rápida. E eles, os quatro zagueiros dele, de trás, eles não saem. Então, quando ele retorna na ofensiva, na transição ofensiva do Lagarto, normalmente ele encontra um paredão no meio. E pelo meio o Lagarto vai ter sempre dificuldade. Os meias estão tendo dificuldade de achar alguém do ataque, porque não há espaço para se movimentar. Então, a bola de fundo vai ser a única solução do Lagarto se ele quiser chegar ao gol. E a questão do contra-ataque, se a equipe do Gloriense valorizar um pouco a bola e ir com mais tranquilidade e mais precisão, principalmente o último passo, ela pode surpreender. A realidade é essa, porque o Lagarto está muito afoito em relação a chegar ao primeiro gol, e com isso se deixa um pouco a equipe do Atlético Gloriense, os atletas soltos, principalmente na região do meio campo, na segunda bola. Então, o jogo continua aberto. Lógico, o Lagarto com a melhor performance dentro do campo adversário, mas o Atlético Gloriense se fecha direitinho, faz a sua transição defensiva de uma maneira rápida. Então, o jogo está difícil para a nossa equipe e esse resultado beneficia a equipe do Atlético Gloriense. Vamos lá, tivemos aí uma parada técnica para a reidratação de dois minutinhos. Incrível, né? Como a gente deu uma passeada aí pelas arquibancadas do Paulo Barreto de Menezes. Muito legal, presença feminina marcante. Nós ainda estamos no mês indicado às mulheres, no mês de março. Então, para todas as meninas, mulheres, amantes do futebol sergipano, do futebol, do esporte de uma forma geral, né? Vocês são sempre fundamentais e especiais em qualquer ambiente que estejam. Inclusive, aqui na transmissão da TV, está lá e quem manda é a mulherada, né? Luiz, Jéssica, Luzia. Estou esquecendo de alguém? Tem uma trairagem interna aqui, mas deixa quieto, né? Nos outros jogos, as outras partidas acontecendo pelo quadrangular da permanência. Segundo tempo lá em Porto Real do Colégio. 0x0 para a América de Propriar, estanciando 3x0 para a América de Propriar no jogo da ida, né? Sete minutos do segundo tempo lá. E em Itabaiana, 29 do primeiro tempo, 0 Freio Paulistano, 0 Dorense. O Dorense joga por um empate, venceu a ida em Dores por 1x0. Paul de ataque aqui, cometida pela equipe do Atlético Gloriense, a sétima no jogo. Daqui a pouquinho tem o Alô de Milhões. Continua mandando aí sua mensagem. Lembra sempre de falar de onde você está assistindo e para quem você está torcendo, tá? Já estamos quase em 1.500 simultâneos, hein? Cai pela esquerda a equipe do Lagarto. Fez a ultrapassagem, chegou bem. Duelo ali das equipes. Olha só a linha de fundo. Parou, brecou, levantamento. Tiro de meta, segundo a arbitragem. Tiro de meta, segundo a arbitragem. Ih, rapaz. Deu aquela encarada ali, mas está tudo certo. TV Atalaia, a oficial do futebol sindicato. MovePay. Passe na maquininha que movimenta o seu negócio. Aí o Reninha, né? Está pagando geral para todo mundo. Dando que o Caba falou do cabelo dele, do cabanhaque dele. Não sei o que mais. Vou tirar do grupo, do barba do final do ano, da resenha. Tiro de meta cobrado pelo goleirão Clésio Vaqueiro. Raspa de cabeça, a bola vai sobrar. Vai esperar ela sair, né? Para ganhar mais alguns segundinhos. A equipe do Atlético Gloriense chegou agora. Então seja bem-vindo. Já compartilhou o nosso link no YouTube? Avisa para geral. E lembre, hein? O Gloriense está de verde, tá? E o Lagarto está de branco. Não confunda. As equipes com as mesmas cores, né? Mas por ser o mandante, o time da casa, tem por obrigação aí usar o segundo uniforme. A não ser que tenha um acordo, né? Tal, para que, enfim, o time visitante use o segundo uniforme. Hugo vai fazer a cobrança de lateral. Mas o que a regra diz é que a obrigatoriedade da mudança é da equipe da casa. Hugo cobrou o lateral. Estranho esse lateral, mas está valendo. Linha de fundo, cruzamento, vai ficar tranquila. O goleiro Mondragon participa do jogo com a bola nas mãos pela primeira vez. Agora, aos 31 minutos, hein? É, pela realidade, a equipe do Atlético não chutou nenhuma bola igual. Essa bola foi cruzada, né? E ele conseguiu. Mas o jogo é praticamente todo no campo da equipe do Gloriense, né? Agora, o Lagarto, se continuar assistindo pelo meio, vai complicar. Ele tem que ir pelos flancos. Só assim ele consegue chegar ao gol adversário. Arnold distribui, toca de primeira, mas chega na antecipação ali a zaga do Gloriense. Vamos ver se vai puxar contra-ataque. Fábio Júnior está sozinho, né? Só agora chegou a rapaziada de verde no duelo, botou na correria. Pediu a falta, nada feito, né? Nada feito segundo a arbitragem. E tem dois do Gloriense caídos, né? Dois do Gloriense caídos. Aí o Wendel Oliveira, o árbitro craque do apito, está ali autorizando. Você vê que o Wendel Oliveira não pega reg de ninguém, né? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tuado, sossegado. Vamos para o Alô de Milhões? O Everton, no povoado Linda, França. Município de Porto da Folha, torcendo pelo Atlético Gloriense. Alô, Porto da Folha, aquele abraço. Neuber Vieira. Um abraço para você também, Neuber. Messias de Jesus. Ribeirópolis. William Souza, assistindo em Heliópolis, na Bahia. Domingo Espetacular, senhoras e senhores. Convite para amanhã, acompanhar o Domingo Espetacular. A briga na justiça entre Pedro Scubi e Luana Piovani. No novo capítulo dessa história, os dois ficaram frente a frente no tribunal. Quinze para as oito da noite. Não perca. Olha o Wendel lá dando aquela regulada. E quando o Wendel dá uma regulada, o jogador fica sem palavras, viu? Não quero papo, não quero conversa. Aí, ó, mais mulheres participando do esporte, né? As meninas aí da equipe médica do Atlético Gloriense. Bom trabalho, meninas. Bom, nos seis jogos na história das duas equipes, foram seis gols marcados pelo Lagarto e cinco gols marcados pela equipe do Atlético Gloriense. Seis jogos na história, duas vitórias do Lagarto aconteceram no primeiro jogo, entre eles, né? Lá em 2021, por 2x0 em Glória. E depois, também, a segunda vitória do Lagarto também foi em Glória, né? Em 2022, no ano passado, no primeiro jogo do campeonato ano passado. Jogando em Lagarto, o Atlético Gloriense venceu em 2021 por 1x0 e empatou no ano passado por 2x2. Os outros dois empates aconteceram também em 2022, um 2x2 em Lagarto. E no início desse campeonato, como a gente já falou, né? Na primeira partida das equipes, lá em janeiro, no dia 14, um 0x0. O histórico é de muito equilíbrio. Como está sendo o jogo, né, Bossa? Na realidade, aconteceu geralmente um choque com o atleta da equipe do Atlético Gloriense. Foi, digamos assim, um acidente de trabalho. Mas, na realidade, houve um choque. Portanto, ele está saindo de campo e o pessoal do Lagarto está pressionando o árbitro em relação ao tempo. Mas isso eu não tenho a dúvida que isso vai acontecer, né? Durante o jogo e isso aí no final, principalmente. Chamou, Ricardo? Isso mesmo, era para informar a preocupação aqui até a equipe que atua pela ambulância, a ambulância que vem para as partidas de futebol. Eles vieram para os nossos nados profissionais e está todo mundo agora avaliando para saber se ele tem condições de jogo. É o camisa 8 do Atlético Gloriense, o Lucas Rocha. Maravilha aí, cara, não vai sempre em cima do lance. Levantamento, tira Luan. Segunda bola do Lagarto, o Lucas Santos. Manda para trás, aí Gabriel. Tranquileza tudo. A dialista Volney Rangel está roendo a unha na torcida pelo Gloriense. Quem também está com a gente é o Radames Belchiora. Aquele abraço para você, queridaço. Obrigado pela companhia. Retomada de bola da equipe do Lagarto. Protegiu o Fábio Júnior, esperou a falta. Um contato veio, falta marcada. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Casa do Marceneiro, a loja oficial dos marceneiros do Estado. Volta para o jogo, né? Está aí ele em destaque, o camisa 8, o Lucas Rocha. Os dois 8 são o Lucas, né? O Lucas Rocha do Gloriense e o Lucas Santos do Lagarto. Chamou, falou, craque. Fala aí, caro. Só para complementar agora, foi uma pancada no abdômen, ele teve um quadro de falta de ar. Aqui na beira do gramado, o professor Fernando Dourado disse, ó, é a vida, hein? Só volta se tiver condições. E aí o Lucas preferiu voltar, a equipe médica também liberou e ele já está em campo. Valeu, Ícaro. Lateral para a equipe do Lagarto, aplaudido ali pelos torcedores do Atlético Gloriense. Apontando os caminhos. 37, primeiro tempo, 0x0. Faz o domínio, tenta o passe, retomada de bola do Atlético Gloriense, adiantou demais ali o Hugo. Deu sorte que a bola ficou com o coleguinha, mas já sobrou. Está ali o Hugo levantando, inversão de bola. Vem para Carlinhos, corta para dentro, toca de canhota. Lá vai Lucas Santos, caminha com ela, levanta a cabeça. Bom passe dentro da área, cruzamento na boca do gol. Um toque de cabeça, Bilongueta, sem perigo. E o Luan, podia ter deixado para o Clésio, mas ali depois o Gabriel deu uma emocionada, né? Acabou atropelando, fazendo a falta. A cesta do Lagarto, contra sete cometidas. Olha a torcida, hein? Homenageando aí a arbitragem do Elio, a torcida. Você vê aí que bom passe, né? Na infiltração, o cruzamento veio na medida. Mas ali o Bilongueta subiu junto com o Hugo, né? E o Luan acabou tirando, antecipando ali do Clésio. Bom, o Lagarto na primeira fase foi terceiro colocado, né? 17 pontos em nove jogos. Venceu cinco, empatou duas e perdeu duas. Fez 17, tomou sete. Classificou com saldo positivo de 10% e 62% de aproveitamento. Melhor ataque da competição. A última vaga foi conquistada pela equipe do Atlético Flamiense. Fechou em sexto lugar. Conquistou aí dez pontos nos mesmos nove jogos. Foram só duas vitórias, quatro empates e três derrotas. Marcou apenas quatro gols. Sofreu cinco. Passou aí com menos um de saldo. E 37% de aproveitamento. Isso na primeira fase. Você está vendo no replay a falta cometida pelo Atlético Flamiense. Já marcada, já cobrada pelo Lagarto. Mas acabou emocionando também um pouquinho ali o Reninha. E tem gol, hein? Tem gol lá em Itabaiana. Tem gol em Itabaiana. Depois desse lance. Lá vem Arnold. Vai para a linha de fundo. Conseguiu o drible, mas acabou saindo com o bola e tudo. Tem gol em Itabaiana. Atenção, torcida. Gol do Dorense. O Dorense abre o placar aos 39 do primeiro tempo. Com isso, então, amplia a sua vantagem. Tinha vencido na ida por 1 a 0. E está vencendo fora também por 1 a 0. Nesse momento, o Dorense além de jogar por um empate, né? Então, um para o Dorense e zero para o Frei Paulistano. Deixa eu ver agora. O Atlético Flamiense tentando chegar adiantou demais na dominada. Mas a bola sobrou. Está valendo. A toquinha voou. Consegue fazer o drible. Falta, né? Falta marcada. Falta marcada em cima do Anderson. Falei pouquíssimo o nome do Anderson até agora no jogo. A cabeça pensante desse time do Atlético Gloriense que está sentindo falta do Amaral, né? O Amaral quer o seu camisa 10 original, Bossa. Realmente, o Amaral faz muita falta na equipe do Atlético Gloriense, né? Que é um jogador que arma jogadas. Um jogador que tem uma visão de jogo, periférica de jogo, muito boa. Tem uma leitura também. Mas o Atlético Gloriense, de vez em quando, ele chega no ataque sempre aproveitando o erro da segunda bola do Atlético Gloriense. Vamos lá, hein? Tem uma rara oportunidade no ataque à equipe do Atlético Gloriense. 40 minutos do primeiro tempo. Vai que cola na bola parada. É a equipe do Toro do Sertão buscando a classificação inédita para as semifinais do Campeonato Sergipano. Esse é Mondragão na bola Anderson, camisa 10. Canhotinho mandou direto para o gol. Forte demais. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Campanha Louças e Metais era a Comercial Aliança. Produtos com qualidade e de primeira linha. Parcelem até 10 vezes sem juros. Compre no site comercialalianca.com, a loja que vende barato. Tentava chegar no ataque à equipe do Lagarto, mais uma falta. Esse é Reninha. Toca, toca curtinho para Lucas Santos. Com um certo espaço na intermediária de ataque. Ele distribui pela esquerda, acionando Arnold. Busca jogo. Tenta na finta de corpo, consegue ultrapassar, mas foi ali persistente. Lucas Rocha na garra. E aí tem mais uma falta de ataque, né? Com essa é a décima falta cometida pela equipe do Atlético Gulaguense. Rubens Ferreira está lá em Nossa Senhora da Glória, na torcida pelo Atlético. Aquele abraço para você, que ele dá o grito de Rubens Ferreira do time da comunicação lá da Prefeitura de Dores. Deixa eu ver essa bola fora! E estava valendo tudo isso. Talvez a melhor oportunidade do jogo. Olha o lançamento lindo do Lucas Santos, hein? Colocou o Carlinhos no jeito. Era para ter batido cruzado, para ter tocado. Professor Luiz Carlos, mostra a mão agora. Olha, ele tem que colocar a bola no chão, porque a bola estava no chão. Ele tentou botar no outro lado. Então, dá para trás, sem travão, ele estava chegando. Tiro de meta, se livrou de boa agora, hein? A equipe do Atlético Gloriense. Jamerson Gravações. Um abraço para você, queridaço. Tamo junto. Guilherme Alves está sempre com a gente. Lúcio Marcos Santos, na torcida pelo Toro do Sertão. E o Magno José, lá em Porto da Folha. Valeu. Olha só o Lagarto chegando pela esquerda. Tenta cortar para dentro na bola. Na bola. Estava em cima do lance, como sempre. O craque do apito, Wendel Oliveira. Tenta disparar para o contra-ataque, o Atlético Gloriense. O que é isso, jogador? Ô, Hugo. Me ajuda a te ajudar, bossa. Pela madrugada, hein? Um passe de meio metro. É complicado, né? Respirou fundo. Respirou fundo agora. Não foi? Brincadeira, hein? Oportunidade do contra-ataque. O jogador deu um passezinho sem vergonha de lado. Aí o Renan, ele é lateral esquerdo da equipe do Atlético. Olha a finalização com um pouquinho de espaço ali o Reninha, né? Conseguiu mandar a canhota, mas ela subiu. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Aniversário de Barbosa. Concorra a compras grátis na hora, no caixa. E a um Pix de 100 mil reais. Clésio. Tiro de meta cobrado, 43, galera. Primeiro tempo passou voando, hein? Vamos ver esse passe na linha de fundo. Buscando ali o Daniel. Recuada de bola. Opa! Aí sim, hein, Mondragão? Que categoria? Arnold. É, o Arnold já deu uma engrossada. Mas vai ficar tranquilo ali pro goleirão. Mondragão. Ele sai jogando curtinha. Aí, Emílio, volta pro time hoje. Foi desfalque no jogo lá em Glória. Fez falta, né? Gabriel. Ele é Lucas. Lucas gira, levanta a cabeça, vai de frente pro jogo. Daqui a pouquinho tem Ícaro Novaes. No intervalo com os artistas do espetáculo naquela resenha de sempre. Mais três. Só fui falar no craque, tá vendo? Três de acréscimo. Em destaque aí o Michel Vinícius Freitas, quarto árbitro no jogo de hoje. Virungueta. Patiada na bola. Tentando inverter ali. Foi nas costas do coleguinha, né? Do Carlinhos. Conseguiu proteger e sai jogando. Na podre. Lateral pra equipe do Lagarto. Não teve um contra-ataque a equipe do Atlético Doloriense, né? Primeiro tempo já foi. Fez o passe Reninha na entrada da área. Luan. A bola sobra. Virungueta. Consegue clarear. Mais três. Falta. Falta marcada e uma falta perigosa, hein? O Virungueta driblou o primeiro, driblou o segundo. Veio o terceiro, deu um carrinho. O jogador ali tá sinalizando que foi no braço. O Wendel nem dá moral, né? Não dá atenção. Faz a marca falta sempre em cima da jogada. Tranquilo. Consciente daquilo que tá fazendo. E a equipe do Lagarto continua tentando, mas pelo meio fica difícil. A realidade é essa. Pelo meio tá congestionado com seis, sete jogadores. E essa bola de fundo é que é importante. E o Alcantor pega os zagueiros, todos eles de lado. E o atacante de frente. Bom, de falta foi o gol que vai dando a vantagem ao Atlético Gloriense lá em Glória. Marcado pelo Amaral que não tá em campo hoje. Tem a oportunidade na bola parada. Uma falta a dois, três passos da grande área. De perna esquerda, Arnold. De perna direita, Virungueta. Tem cinco na barreira, protegendo o lado esquerdo do Clésio. Lá vai Arnold. Bateu, explotiu na barreira. A bola sobra pra ele. Tá valendo dois, três no duelo. Sobrou, tá valendo. Vai fazer. Grande defesa do Clésio. Olha o chute, de novo na terceira. Salva, inacreditável. Inacreditável a chance que perde o Lagarto. E olha o contra-ataque. Tá valendo isso tudo. Daniel botou a quinta marcha. Bem, Gabriel no contra-ataque. Deu um tiro de 50 metros ali o Gabriel pra recuperar. Mas foi um perde e ganha danado. Um bolo doido lá na área da equipe do Atlético Gloriense. Parou ali o cronômetro Wendel. Porque o Clésio tá... Vê que ele tá caindo. Ele tá desabado, né? Tá desabado ali. Vamos ver no replay. Porque, olha, foram fortes emoções, hein? Primeiro com o Emerson, né? Que finalizou. O Clésio fez grande defesa. Depois o Luan salvou no segundo chute da equipe do Lagarto. E o Clésio ainda saiu abafando o Emílio. Aí o Wendel parou. Provavelmente vai dar mais um minutinho aí de acréscimo, né? Olha lá, ó. O Arnold pega a sobra. Vai lá no pé de ferro na disputa. Aí o Clésio faz grande defesa. Aí o Luan vai salvar, ó. Aí lá vai o Clésio de novo pra abafar, né? Ele acabou... Só chegou pra atrapalhar o Emílio, mas deu certo. Três oportunidades no lance só, Bossa. É isso. Se você observar que foi mais na base de uma blitz, né? Mas você vê a diferença do jogador em relação à parte técnica. Esse último lance... Foi no lance que ele chutou, que o Bolívio teve defesa. Se ele ergue a bola no alto, automaticamente é indefensável, né? Faltou um pouco de atitude e de tranquilidade pra fazer aquilo. É, tem o livro do José Mourinho. Tá o José Mourinho, né? Que o título é Dois Segundos pra Tomar Decisão. Ele diz que prepara os seus atletas pra os dois segundos da tomada de decisão que vão resolver o jogo, né? Vou bater por baixo ou por cima, né? O goleiro vai sair do gol de soco ou vai encaixar? Então são esses dois segundos que diferenciam o jogador acima da média dos jogadores medianos. Não é isso, Bossa? Perfeito, perfeito. E ali a decisão dele era, automaticamente, ele erguei a bola e ele tava embaixo do gol. Ele tentou colocar. Arnold, fim de papo, hein? Final de jogo! Fim de jogo no primeiro tempo com 48,5. 0 para o Lagarto, 0 para o Atlético Gloriense. Com este resultado, vai dando confiança e Atlético Gloriense na semifinal. Ó o mascote, ó. O mascote tá meio mãozinha no queixo, né? Não tá muito satisfeito, não. Com esse primeiro tempo, fim de papo e você curtido aqui com exclusividade na TV Atalaia, Sistema Atalaia de Comunicação, em todas as nossas plataformas, né? Tanto aqui no Canal 8 para a TV Aberta para todo o estado de Sergipe, quanto no YouTube. O YouTube a gente tá bombando, hein? No youtube.com.br TV Atalaia, que é a opção do chat, né? Pra você tá interagindo com a gente, lá na resenha, mandando o seu alô e a gente trocando essa ideia massa. E sem falar também nos 90,5 da Rádio Transamérica Aracaju. Vamos lá, Ícaro? Ícaro chamou? Então, vem com você, craque. Isso mesmo. Vamos lá, tô aqui com o Fábio Júnior, atleta do Atlético Gloriense. O roteiro até então, no final desse primeiro tempo, vai apontando para uma classificação do Atlético Gloriense. Deu tudo certo nesse primeiro tempo? Qual a avaliação que você faz dessa primeira parte da atuação dessa decisão de hoje? Jogo difícil, né? A gente sabíamos que o Lagarto ia vir pra cima. Nós fizemos uma linha ali pra que eles não furem o nosso bloqueio. Precisamos ficar um pouco mais com a bola, né? Sabemos que não estamos segurando a bola. Precisamos ficar mais com ela pra não correr tanto. Mas vamos fazer os ajustes ali com o professor. Por enquanto tá tudo indo bem, tudo indo como Deus quer. Tudo é da permissão de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai nos coroar aí com essa classificação. Então, as palavras de Fábio. Muito obrigado, Fábio. Queridão, já tenho aqui também o Reninha, atleta do Lagarto. Reninha, um primeiro tempo difícil. Até vocês imaginam que já sabiam que o Atlético Gloriense se portaria assim. O que é que muda pra esse segundo tempo pra conseguir alcançar o objetivo de vocês? Acho que vamos fazer uma grande partida. Acho que só falta o último passe. A gente acertar o gol, né? Definir o último passe. Não mais estamos bem. A gente tá no primeiro ritmo que a gente sempre imprime. Ainda mais dentro da nossa casa, do nosso mando. Vamos ver os detalhes aí pra voltar pro segundo tempo e fazer os nossos gols que nós precisamos. Então, a palavra do Reninha. Obrigado, Reninha. Queridão, é isso. Um segundo tempo que promete muito com o Lagarto voltando aí pra cima e o Atlético Gloriense nessa perspectiva aí de segurar essa vantagem. Volto com você no estúdio. Aí o Ícaro Novaes com a gente, que é entrevistado curiosamente os dois, camisas 11, né? Tanto o 11 do Gloriense, que é o Fábio Júnior, e o 11 do Lagarto, que é o Reninha. Crack Luiz Carlos Bossa Nova. Foi um primeiro tempo tenso, né? Afinal de contas, vale-vaga nas semifinais. E essa vantagem do Atlético Gloriense tá fazendo com que o jogo fique um pouquinho amarrado. É, mas é um jogo já esperado, né? Que a equipe do Lagarto tentaria a vitória a qualquer custo. Por isso que ela tá com o maior poderio dentro do campo. Mas a equipe do Gloriense vai sempre buscando um contra-ataico, disputando por uma bola, jogando por uma bola. É isso aí. E você, hein? Tá apostando em quem? Quem será que vai jogar contra o Confiança nas semifinais? Lagarto Atlético Gloriense. Essa resposta daqui a pouquinho. E ainda no intervalo, os melhores momentos e muita coisa bacana. Cola com a gente. Intervalo rapidão. Já já tem mais do Campeonato Sergipano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Fala que é sucesso aqui na TV Atalaya, oficial do futebol sergipano. Primeiro tempo 0x0 e agora é hora da gente conferir os melhores momentos do jogo com os comentários dele. O nosso Camila 10, craque do time TV Atalaya, professor Luiz Carlos Bossa Nova. Põe na tela. Esse foi aquele primeiro lance, né, Bossa? Pedir um pênalti, pênalti mandra que depois algumas tentativas até de finalizações vai ser muito sucesso. Vai ser muito sucesso porque a equipe do Atlético de Oriente está bem postada atrás. Ela tem convicção daquilo que está fazendo. Ela foi com o objetivo e está conseguindo evitar o gol a qualquer custo. Então a transição defensiva dela é rápida. A organização ofensiva do Lagarto, se continuar tentando pelo meio, vai ficar difícil. E bola em diagonal para a área também, pelo número de atletas de frente da equipe do Atlético de Oriente, vai ser difícil. Eu acho que o caminho do gol, a equipe do Lagarto, é a bola de fundo. Porque é como eu fiz anteriormente, pega o zagueiro de lado e o atacando de frente. Tá aí, essa foi uma enfiada de bola, né, talvez. Essa foi uma das grandes chances, né? Bola do Lucas Santos, um dos mais lúcidos, né? O Carlinhos chegou finalizando mal. Podia ter feito coisa melhor aí, né, professor? Colocaram-nos para trás, se ele erguia a cabeça em diagonal, ele pegou outro colega lá atrás. De frente para o gol. Esse foi o grande lance do primeiro tempo, né? Depois da cobrança de falta do Arnold Jó. Levantava a bola no alto, olha lá. Aquilo que eu falei, né? Erguia a bola no alto. Não tentava chapar, tirando o goleiro. Olha lá, foram três oportunidades de finalização do Lagarto. Ele ainda não olhou, né? Ele ergue a bola, dificilmente o goleiro defende. Ele não olhou. É aí que a gente está vendo de novo, né? Mais uma vez um pouquinho dos lances. Então, galera, é isso, ó. Primeiro momento, primeiro tempo de jogo, muito conturbado, né? Equipe do Atlético-Gloriense segurando a sua ótima vantagem até agora. Venceu o primeiro jogo por 1x0. Vai garantido classificação nas semifinais. Break é rapidão, hein? Na volta a gente conta a história do segundo tempo de Lagarto e Atlético-Gloriense. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Até já. Tchau. 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 nessa. Aí eu domino no peito, coloco no chão e vou pra cima. Afinal de contas, estou ao lado do craque, nos Carlos Bossa Nova. Se não aprendeu um pouquinho dessa vez, a gente não aprende mais nunca, né? Além do nosso jogo aqui, além do nosso jogo das quartas de final, tá rolando também, estão rolando, né, os dois jogos que vão definir a permanência no Campeonato Sergipano pra 2024. Em Itabaiana, intervalo de jogo, o jogo começou junto com o nosso às quatro da tarde, Frei Paulistano zero, Dorense um. Dorense venceu o jogo da ida e tá vencendo também a volta. E lá em Porto Real do Colégio, todo mundo já dizia que eram as famas contadas, né? Porque o América tinha vencido o Estanciano em Estância por 3x0, mas o Estanciano acabou de fazer o segundo gol, hein? 2x0 pro Estanciano lá em Porto Real do Colégio e se o Estanciano consegue fazer o terceiro, vai pra pênalti. Ô, Bossa, o que que tá acontecendo nesse duelo aí, hein? É a motivação da própria fórmula do campeonato, né? Que faz com que as equipes se empolguem até o último minuto. Então os resultados são... O Dorense praticamente já tá seguro, né? Mas a equipe do Estanciano tá brigando pra ir para os pênaltis. É isso aí. Bom, e quem tá com tudo sempre em cima do lance nas informações é ele, o craque Ícaro Novaes. Vem daí, craque. O sol apareceu, Ícaro! Queridão, é isso. O sol timidamente começando a aparecer em parte do gramado aqui. Aquela arquibancada que fica no lado oposto das cabines de transmissão, elas sim já estão sendo pegas aí por esse sol tímido. Bom, falando desse primeiro tempo, o banco de reservas aqui do Lagarto bastante ansioso na expectativa por esse gol. O Givanildo Salles, ele é sempre agitado, mas os atletas também assistiram parte do primeiro tempo em pé nesse nervosismo. Do lado do Atlético Gloriense, aquela calma, tranquilidade, orientação pra que a equipe seja firme nesse nesse sistema de se defender pra poder garantir essa vantagem. O Atlético Gloriense, se precisar mexer nessa segunda etapa, tem apenas sete opções no banco de reservas, um número bastante reduzido. Já o Lagarto deve voltar aí com essa intensidade ainda maior pra poder, quem sabe, abrir o placar nesse segundo tempo. Queridão, a equipe já em campo vai ter a volta do segundo tempo agora. Então vamos lá. Tá aí, ó, o sol tímido, é por isso que eu comentei com você, essa parte da arquibancada que fica de frente pra nossa transmissão, geralmente ela fica meio vazia, porque a galera gosta de ficar na sombra, que ninguém é besta, né? Mas hoje ela tá cheia, porque a casa chega, né? E lá no cantinho alto, do lado direito da sua tela, é onde fica a torcida visitante. Então a turma que foi de Nossa Senhora da Glória rumo a Lagarto, são 100 quilômetros fechadinhos de distância, vale a pena a viagem pra assistir a história aí em oco, né? Mas claro que ficou em casa, que tá espalhado aí por todo esse mundão de, meu Deus, tá acompanhando também no YouTube, na torcida ou pelo Lagarto, ou pelo Atlético Gloriense. Pra você que tá chegando agora, o Lagarto joga de branco, hein? A equipe do Lagarto joga de branco e o time do Gloriense jogando de verde. Bom, camisa 18, né? Que é o Juninho, que nas prévias tava como titular, né, Ícaro? Mas vai entrar agora. Isso mesmo, queridão. Tô só confirmando quem desaiu aqui pra... Aí o camisa 3, Emílio, ele deixou o campo pra entrada do Juninho, ou seja, o Lagarto vai pra cima, tirou um zagueiro. Eu vou só confirmar se ele sentiu alguma coisa, ele que já vinha de lesão, mas saiu o zagueiro Emílio e entrou o meia Juninho. Maravilha, craque. Portanto, a primeira substituição do jogo, né? Sai Emílio, zagueiro número 3, pra entrada do atacante Juninho, camisa 18. Daqui a pouquinho, o Luiz Carlos Bossa Nova vai falar a opinião dele sobre o que cada uma das equipes precisam fazer pra conquistar aí o seu objetivo, que é chegar nas semifinais. O Confiança já está de camarote aguardando aí o seu adversário, como também está o Sergipe, né? Aguardando o adversário que vai sair do jogo de amanhã, Itabaiane Falcom. Por falar em Sergipe, toda a nossa torcida pelo Sergipe, que é o futebol sergipano, amanhã na Copa do Nordeste, vai ter um duelo importantíssimo contra o Ceará e Fortaleza. Então, todas as energias positivas para o Sergipe amanhã, nas quartas de final da Copa do Nordeste. Aperte os cintos e vamos juntos viver a emoção do futebol. Tem bola rolando para o segundo tempo, vale vaga nas semifinais. É o duelo entre Lagarto e Atlético-Gloriense. No jogo da ida, deu Atlético-Gloriense 1 a 0, jogando por um empate em caso de vitória por um gol de diferença do Lagarto. Teremos vaga decidida nos penaltes. Vamos ver como se comporta o Atlético-Gloriense. Fala, craque! Confirmado, então, com a equipe médica do Lagarto, o Emílio, naquela dividida com o Clésio, já no final do primeiro tempo, ele esticou a perna demais, sentiu uma lesão muscular e, por isso, foi substituído. Muito bem. Bola rolando também lá em Itabaiana para o Freio Paulistano 0, o Dorense 1. E acréscimos para a América de Propria a 0, o Estanciano 2. Se o Estanciano quiser o terceiro, vai para a pênalti. Todo mundo já tinha rebaixado o Estanciano. Vocês da imprensa já tinham rebaixado o Estanciano, hein? Levantamento, entrada da área, olha o chute do Juninho. Bateu para o gol, a bola passa à esquerda do goleirão Clésio e sai em tiro de meta. O tal do futebol, né, Luiz Carlos Bossa Nova? É, o futebol é interessante, né, em relação a resultados, né? Todo mundo imaginava que o América ia ganhar fácil, né? E o Estanciano está. E a questão do Lagarto agora, para a entrada do Juninho, ele vai trazer um pouco o Gabriel para a zaga e vai colocar praticamente um volante e ele vai tentar preencher o máximo possível o campo da equipe do Atlético-Oriense e o Atlético-Oriense está fazendo aquilo que ele veio pré-determinado a fazer, que é segurar o jogo, procurar deixar passar o tempo para que o resultado favoreça eles, né? Esse é o objetivo. Mas o Lagarto insistir pelo meio e continua dizendo, fica difícil, porque aglomerou mais ainda a equipe do Atlético-Oriense agora em relação à parte defensiva e isso dificulta. E o Lagarto continua insistindo em erguer a bola em diagonal, vai consagrar a zaga da equipe do Atlético. Esse é Arnold, cobrança de lateral buscando ali o capitão Milongueta. Pediu a falta, nada marcado. Tira de qualquer maneira a zaga do Gloriense. Hugo, só amorteceu buscando o Lucas Santos. Um doce, não, o grande destaque, né? Do primeiro tempo da equipe do Lagarto. Ele distribui com o Gabriel. Toca na direita buscando o Carlinhos. Olha o sol lá para a galera, mas a temperatura está agradável, 28 graus. fez o passe por elevação, levantamento dentro da grande área, Carlinhos. Bem, bem na cobertura, Renan. Mas a posse de bola já é do Lagarto de novo. Está batendo e voltando, hein? Lá vem Emerson pela direita, ameaçou o cruzamento, foi na linha de fundo. Nem cruzou, nem arrumou o escanteio. É tiro de meta para ser cobrado pelo goleirão Clésio. E o povão aqui no chat, hein? A galera está como? Pirando, né? Emerson Amorim, um abraço para você. Amadeus Bedeu está com a gente também. André Almeida, Oi, Andréia. Está no torcida pelo Gloriense. Iranilton, em Ilha das Flores. Um abraço para você, queridaço. Manda mensagem aí no chat, tá? Fala de qual cidade você está nos assistindo, para quem você está torcendo, que a gente dá moral para quem dá moral para a gente. Vem ali, tentando chegar na bola o Daniel, lateral para a equipe do Atlético Gloriense, pedia um impedimento que não foi marcado o time da casa. 48 lá em Portugal do Colégio, Estanciando em cima, buscando o terceiro gol. Três minutos, hein? Itabaiana, Freio Paulistano, 0, Dorense 1. Quadrangular também dá permanência, os duelos, né, dá permanência. Levantamento, Gabriel corta. A segunda bola do Gloriense manda um bico para o alto. E agora, quem domina? Quem domina? Valeu, tocou de cabeça ali, estranho, Jequinho. Olha a fumacinha do churrasquinho ali, bicho, ó. Opa! Como diria a Marina, a Marina chama de carne no palito. Não deu essa cena? Que longe. Não, bicho, é de sério. Carne no palito. É chegado no churrasquinho, professor? Adoro. Agora bateu aquela água na boca, né? Arnold, sai jogando, aperta um pouquinho, sai do Gloriense, hein? Adiantou um pouquinho suas peças. É obrigado a recuar até o goleirão Mondragon. Quatro minutos, o cronômetro passa voando para o Lagarto. Passa devagar para a torcida do Gloriense. Juninho vem buscar jogo na intermediária. Olha como o Lagarto tenta trocar passes e o Atlético de Gloriense adianta um pouquinho só as peças, né? Para dificultar a saída. Arnold no domínio, acabou dando mais sorte que o Juízo, mas a recuperação é do Gloriense. Boa bola! Daniel nas costas da zaga, ela vai para o X1, conseguiu fazer o passe. Entrada da área, Anderson! Marcação! Para fora! Primeira vez no jogo, na verdade, era o Jean que chegou trocando passes e conseguiu uma boa finalização, Bossa. no contra-ataque, no contra-ataque, na realidade, o erro da equipe do Lagarto, porque acumulou muitos jogadores na frente, então, a marcação vai ficar um pouco mais fácil para a equipe do Gloriense, né? E no contra-ataque pode acontecer aquilo que o técnico e a equipe do Gloriense veio com o intuito, fazer um gol e ganhar o jogo de 1x0. O empate o beneficia, mas 1x0 já dá tranquilidade para ele. Arnold, aciona na esquerda, birungueta, tenta fazer o drible, marcação dupla para cima dele, Anderson, olha para um lado e toca para o outro. TV Atalaia, a oficial do futebol seja um pânico. Compre agora sem sair de casa, acesse o QR Code e chame um vendedor. É o duelo do terceiro contra o sexto colocados na primeira fase. O Lagarto que terminou com o melhor ataque da primeira fase não está conseguindo furar a defesa do Gloriense em dois jogos. Está passando em branco o melhor ataque, mas tem um dado negativo para o Lagarto na primeira fase. Perdeu os três clássicos, dois deles em casa. Perdeu para o Sergipe e para o Itabaiana em casa e perdeu de confiança no Baquistão, Bossa. E hoje também com esse resultado adverso está tendo muita dificuldade de conseguir chegar ao adversário com uma certa tranquilidade. Está tentando ter o maior volume de jogo, mas sem muita contundência, sem muito objetivo. Chute a gol é praticamente uma blitz, uma situação adversa, mas vai continuar buscando. Mas o contra-ataque é perigoso da equipe do Atlético do Oriente. O objetivo que o técnico se propôs a fazer hoje nesse jogo ele está conseguindo. Lucas Santos abre jogo na esquerda Arnold, devolve no próprio Lucas Santos é o carimbador, está sempre ali, passa sempre por ele. Juninho entrou no intervalo, fez o passe, vira um gueta, sai da área ali o Luiz Paulo, fale pouquíssimo no nome do camisão do Lagarto. Lá vai Juninho, aciona o capitão Birungueta, tenta de canhota, bola veio por baixo, facilita ali o trabalho do Jefinho. Ele levanta a cabeça, fatiada na bola, joga simples, sete minutos e meio segundo tempo, vale vaga nas semifinais. Aciona de novo o ataque do Lagarto a Juninho, dele para Birungueta, devolve a Juninho de novo, pertinho ali da linha lateral, ele vai ter que recomeçar tudo. Intermediária de ataque, corre para um lado, vai para o outro, tenta o espaço, consegue um bolão, Birungueta, a linha de fundo, cruzamento, explodiu na marcação da equipe do Atlético Gloriense. Lateral cobrado rapidinho, Carlinhos, dele para o Capita, Birungueta, 10 e faixa para ele, levantamento na área, tira de qualquer maneira mais uma, tenta sufocar o Lagarto, tenta fazer uma blitz para cima do Gloriense, aí o Carlinhos vai mandar lateral monstro na área, vem bola na área do Atlético Gloriense, subiu estranho de cabeça do jogador e é escanteio, escanteio para o Lagarto, primeiro escanteio do segundo tempo, terceiro do jogo, os três a favor do time da casa, oito minutos e meio, segundo tempo, zero a zero, placar que vai levando o Atlético Gloriense pela primeira vez na história e semifinais do Campeonato Sergipano, lá vai Reninha, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, Luan, corta de cabeça, falta de ataque, né? Deu falo de ataque, a primeira do Lagarto no segundo tempo, a oitava no jogo, cara, oito minutos de acréscimo já lá em Porto Real do Colégio, e segue o bairro, nove minutos de acréscimo, o jogo não acaba lá em Porto Real do Colégio, 2 a 0 com o Estanciano, pelo jeito só vai acabar com o Estanciano, que não é o terceiro, hein, ô língua? E aí, Itabaiana, nove do segundo tempo, zero o Freipaulistano, um Dorense, ultrapassa a linha que divide o gramado da equipe do Lagarto, toca curtinha, forçando aqui pela direita, o jogo é, Merson, aí Juninho é atacante, mas entrou um pouquinho mais atrás, né? Levantamento na boca do gol, Clécio sai de soco! E tem falo de ataque, mais uma, tem falo de ataque, vai ter que controlar os nervos do time do Lagarto, né, bossa? É, porque na realidade, eles vão, que começar, até os 15 minutos, eles vão insistir, vão insistir, insistir em bola alçada na área de frente, é, vai ficar difícil, é, vou repetir mais uma vez, a bola de fundo vai dificultar, a bola de frente, pode acontecer um lance por área, de um erro da, de colocação da própria defesa do Atlético Oriente, mas, é meio difícil, e o, o atleta está conseguindo o seu objetivo até o momento. Pateada na bola, fim de jogo, hein? Fim de papo lá em Porto Real do Colégio, com emoção, né? América de Propriá 0, Estanciano 2, mais na ida em Estância, América de Propriá venceu por 3x0, então, o Estanciano que passou 5 anos na segunda divisão, levou 3 meses para voltar, então, Estanciano é o primeiro rebaixado para a temporada 2024, olha o Lagarto, cortou para dentro, linda bola, pintou, dominou, vai fazer, gol, 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 Aperta o placar em Lagarto Emerson Camisa 7 Aos 10 minutos do segundo tempo Coloca o time da casa na frente E empata a turno na série quartas de final 1x0 para o Gloriense lá em Glória 1x0 para o Lagarto em Lagarto Com esse resultado A decisão vai indo para os pênaltis, Mossa Nova A triangulação de Carlinho, Emerson e Juninho Sempre procurando fundo E automaticamente a bola de fundo fica mais forte O jagueiro está de lado 1x0 e agora o Lagarto vai continuar indo para cima O jogo está aberto ainda É, o drible desconcertou a marcação toda E deu sorte, recado Sorte acompanha competência Opa, olha o Glória E esse pintou o gol de empate Impedimento marcado Nossa, hein Quase Nossa Nossa, o vencedor do Lagarto ainda estava ali comemorando E o Mondragão sentiu um pouquinho O que foi isso, hein 12 mil, ó o segundo tempo Começou um fire, hein galera Vai mandando sua mensagem no chat do YouTube da TV Atalaya Daqui a pouquinho tem um valor de milhões E quer resolver o jogo? É no tempo normal Reninha conseguiu o drible Marcação dupla para cima dele É obrigado a recomeçar tudo Deu e foi para o jogo Aí Arnold Gira para cima da marcação Tenta a linha de fundo Reninha, a bola bateu Vai lá na luta Na garra E bateu e ficou O jogador do Gloriense, né Bateu no chão e ficou E estava, hein Estava, hein Muito bem ali Avanete gira de voz Na marcação desse entendimento Você viu a imagem perfeita da TV Atalaya TV Atalaya A oficial do futebol Maratá O melhor que há Segunda, 15 para as 11 da noite Você vai ver o trabalho da polícia no combate ao crime Com apresentação de César Filho Patrulha das Fronteiras Segundo tempo de jogo, 13 minutos E demorou um pouquinho no intervalo Deu mole E o lagarto já fez 1x0 Ícaro Novaes Chamou, Ícaro? Isso, e quando tem um atendimento médico ali A gente fala um pouquinho sobre o Emerson Ele chegou ao lagarto Com a competição já rolando Ele chegou no dia 14 de março Veio do Atlético de Alagoinhas E tem um currículo de peso São dois títulos baianos No currículo Com apenas 24 anos Ou seja, o Emerson pode ser um atleta importante Nessa caminhada do lagarto Na busca da classificação para ser no final do campeonato Forteiro é cobrado rapidinho, hein? Vamos para o jogo 13 e meio Carlinhos, levantamento na boca do gol Toque de cabeça Fora! Mas subiu livre O Luiz Paulo 9 A bola que o 9 espera o jogo todo, moça É, e ele podia muito bem Se você observar essa bola É ter que colocar lá no outro lado E não tentar cabecear ali Porque ele não Talvez tenha subido com os olhos fechados Na realidade é essa A gente só fechou ali em outras horas da vida, né? Não na hora de cabecear Roberto Silva Um abraço para você, querida Asso colega radialista lá De Carindé do São Francisco A Terra Encantada E outro colega comunicador O Radamés Belchior Ele me lembra muito bem, né? O Lagarto perdeu os três clássicos Enquanto o Sergipe foi 2x2, né? Estava perdendo por 2x0 Até o final do jogo Tem até uma reclamação, né? De um tempo de acréscimo e tudo mais Mas é verdade O Lagarto perdeu do Itabaiana 1x0 Perdeu do confiança E estava perdendo em casa do Sergipe Na última rodada por 2x0 E se vence aquela rodada Se vence o Sergipe Passava o Sergipe na classificação E ele, o Lagarto Estaria direto nas semifinais E não o Sergipe, né? Obrigado, Radamés Valeu, querida Você está vendo a nossa audiência como é, né? Ajudando a gente Porque a gente fica falando Um monte de groselha, né? Falta marcada ali Já cobrada rapidinho É só a segunda falta do Gloriense, hein? Ó, bola está viva na área Tira de cabeça para onde estava Apontando o nariz Esperou o contato O contato veio Terceira falta cometida pelo Lagarto TV Atalaia Oficial do torcedor Sergipe no Master Tintas A casa do pintor automotivo Industrial E agora também Do profissional de estética automotiva Ligue 99900 5777 Vem substituição do Gloriense aí, Carol Tem mudança, queridão É isso, tá? São três alterações de uma só vez Aqui na equipe do Atlético Gloriense Estão saindo aí o camisa 8 O Lucas Rocha O camisa 10 O Anderson E o camisa 7 Daniel Estão entrando O camisa 14 Sérgio O camisa 16 Jordan E o camisa 18 Dudu É, tô rabiscando tudo aqui Minhas anotações, né? Três substituições Mudou Ó, do meio campo Que entrou Só sobreviveu o Maxwell, né? Do meio campo titular Saíram Daniel 7 O Lucas Rocha 8 O Anderson 10 Entraram Sérgio 14 Jordan 16 E Dudu 18 O bossa nova Professor Fernando Dourado Não tá muito satisfeito Com a meiuca da equipe, não É, ele vai tentar agora Esse resultado Cria uma possibilidade Entre os pênaltis E eu acho que Esse colocado Vai colocar mais Pra povoar um pouco O meio campo E melhorar a marcação Porque a equipe Do Lagarto É Tem mais jogadores De frente Então ele quis Segurar um pouco O jogo Pra tentar arriscar O pênalti Você conhece Algum meio campo Bom Que já jogou No meio campo Assim Não, não Não conheço Ai, ai, ai Quem tá na resenha Com a gente É o Emerson Amorim E também o Edu Silva Cicero Dantas Na Bahia A Andréa Tá dizendo Ó, pressão mundial É, galera Quem vai enfrentar O Confiança Na ICM 17 do segundo tempo Vai dando O pênalti O pênalti é o seguinte É bom Quando não é o nosso time Em campo, né Quando não é o nosso time Disputando o pênalti É massa de assistir Olha o Emerson Ele faz o passe Nas costas É, o jogador O jogador Esperou o contato O contato Veio falta, né Ih, rapaz Jogaram alguma coisa Ali no gramado Tá vendo, ó Uma bolsa Uma bolsa Foi jogada ali O torcedor Uns menos ali A flor da pele Mas nada justifica, né Você vê que a falta Foi em cima do Carlinhos Número 2 Não existe faltinha E faltona Falta é falta, né Falta é falta O jogador Mas só encostei Mas era isso que ele queria O boneco Rapaz, olha É Foram 12 minutos de acréscimo Lá em Porto Real Do colégio 12 12 minutos Lembrou o jogo É que se agir Para botar fogo Pela madrugada Vai que cola Na bola parada Busca o segundo A equipe do Lagarto Reninha Perna direita Levantamento Muito bem De cabeça A segunda bola É do time da casa É pressão do Lagarto Juninho Vai para cima da marcação Dele para a Reninha Volta tudo A Carlinhos Aí Carlinhos Corre na contramão E é obrigado A recomeçar tudo Antes da linha Que divide o gramado A Gabriel Ele é o último jogador De linha, né Aí ele vai recomeçar tudo Para o goleirão Bom dragão Bom dragão De perna direita Vamos ver se surte Efeito, né As três alterações Se surtem Efeito, né As três alterações Feitas pelo Fernando Dourado Treinador da equipe Do Gloriense A gente está confirmando Ali, né No canto baixo A sua tela O Lucas Rocha Oito Deixou o gramado Para a entrada Do Sérgio Número 14 Lá vem Gloriense De novo Birungheta Deixa o primeiro Para trás Fábio Júnior É atacante Mas só marcou O jogo inteiro Até agora Aí Birungheta Levanta a cabeça Pisa na bola De canhota Faz o bom passe Nas costas A zaga Chega Arnold Linha de fundo Cruzamento Na marca do pênalti Raspa de cabeça Jefinho A bola sobra Juninho Bem Sérgio firme Por baixo Lateral Para a equipe Do Lagarto Confirma Da Jordan 16 No lugar De Anderson 10 Segunda Substituição Do Gloriense Está valendo Cruzamento Tira Do jeito Que deu Não evita A saída De bola O Clégio É escanteio Escanteio Lagarto Pressão Do time Da casa 19 minutos E meio Com esse resultado Vamos para a pênalti Mas tem muito Jogo pela frente O Lagarto Se empolgou A torcida Está empolgada E o Atlético Gloriense Está nas cordas Reninha Levantamento Conseguiu tocar De cabeça Gabriel Pediu o pênalti Nada feito Nada feito Levanta boneco Vem contra-ataque Do Atlético Gloriense Só tinha o Fábio Júnior E amarelo Primeiro do jogo Matou o contra-ataque O Gabriel Número 5 Cartão amarelo Para ele Na quarta falta Comitida pela equipe Do Lagarto No jogo 20 minutos Vai dar uma respirada Do Atlético Gloriense Porque soltadão Do Lagarto O técnico Do Lagarto Foi muito inteligente Ele percebeu Na leitura Do jogo Que O lado esquerdo Da equipe Do Atlético Gloriense Há uma certa Fragilidade Então ele colocou Carlinhos Emerson Juninho Por ali E por ali Ele está chegando Com facilidade Na linha de fundo Então a leitura Dele foi correta Que bola maravilhosa Pintor Virada Fora Mas para a sorte Do Jean O impedimento Foi marcado Mas o Nobe Já pegou duas E não foi Minha Tem duas bolas Bem Tranquilas No peito dele Na cabeça Rapaz Esse impedimento É Esse impedimento Esse impedimento TV Atalaia Oficial do Futebol São Jifre Óculos Armações Grifes E a tecnologia Japonesa Das lentes Miolux Ótica Santana Essa é daqui Da sua resenha O Jadson Santos Ô Jadson Na escola Da malandragem Que você fez A gente já fez Foi doutorado Parceiro Não vem de garfo Que hoje é dia de sopa É Bossa Tá querendo aqui Fazer pegadinha com a gente Segura a emoção aí Jadson Santos O David Tá perguntando Pelo Rai Amerson Rai Amerson Tá no banco Tá com a camisa 17 É uma das opções Do Fernando Dourado Para a equipe do Atlético Gloriense Milene Oi Milene Oliveira Tá com a gente também Obrigado pelo carinho Tenta chegar o Gloriense Opa Por baixo Nada feito Segue o baile Segundo ali o Wendel E agora sim Quase tomou uma falta também O professor Wendel Né Os 10 mandamentos Alô alô Mandamentos E com momentos emocionantes Né Os 10 mandamentos Com momentos emocionantes Estão chegando aí na novela Os 10 mandamentos Próxima sexta Três e meia da tarde Você vai ver a primeira praga A água vira sangue Não perca E agora tem o primeiro cartão amarelo Da equipe do Atlético Gloriense Para o experiente Fábio Júnior Camisa 11 Fez uma falta mais dura A gente vai ver no replay A falta do 11 Nossa senhora E tem mais um amarelo ali no bololô também Para o Hugo Capitão do time Então Hugo número 2 Fábio Júnior número 11 Olha Fábio Júnior tinha que agradecer o Wendel Né Porque Por muito menos A gente já viu o jogador indo para o chuveiro Né Bossa É Realmente A intenção dele Não foi a bola Ele foi realmente De uma maneira meio ríspida E foi agraciado com o cartão amarelo Né Muito forte Inclusive Bom Para a sorte do jogador do lagarto Que não pegou em cheio nele também Né Vamos lá A Eclésio Goleirão da equipe do Gloriense O lagarto tenta na blitz Tenta na pressão Vencer o jogo Por dois gols de diferença Ainda No tempo normal Mirungheta Levantamento na boca do gol Clésio de soco A segunda bola É sempre do lagarto Você vê que não tem ninguém de verde Né Gabriel Faz o passe a Hugo Pateada na bola Clésio sai do gol É dele Vinte e três minutos Do segundo tempo Para a equipe do Gloriense Se tivesse Vamos fazer o seguinte Bem bolado aqui Vamos para o pênalti direto Os caras aceitavam na hora Na hora Os caras aceitavam na hora Mas tem bola para jogar um pouquinho mais que isso Não tem Tem, tem, tem Vai mudar A equipe do Gloriense realmente é uma equipe boa É uma boa e bem posicionada, bem treinada E uma equipe que é definida, né? Em termos táticos Ele não é de agora, do campeonato todo É uma equipe que tem várias variações E no jogo desse eles estão fazendo aquilo que foi determinado Segurando o jogo para buscar No momento agora os pênaltis, né? Vamos lá, Icaro, com a substituição A quarta substituição no Atlético do Gloriense Entrou o Ray Amerson Camisa 17 Está saindo aqui o camisa 9 E o Jean Ele que já havia jogado hoje na função Que o Mano normalmente joga Nessa equipe do Atlético do Gloriense Lembrando que o Mano está suspenso Porque foi expulso no final da partida passada Contra o próprio Lagarto Está aí, né? Nossa audiência pediu E o Ray Amerson está em campo No lugar de Jean Número 9 Ele participa do jogo pela primeira vez Faz o toque de primeira Lá vem a equipe do Gloriense Protege, esconde a bola ali O Jordan Na canhota Tentou o passe na entrada da área Mão! Dragão! Sai do gol ele 25 minutos do segundo tempo, galera A metade da etapa final já era, hein? O Lagarto fez o seu gol Aos 10 minutos com o Emerson número 7 Tirou aquele peso maior, né? Não está eliminado Vai para a pênalti e não está eliminado no momento Então é importante o gol ser ainda no início do segundo tempo para o time da casa E o Gloriense vai naquela toada, né? Já mudou quase meio time E vamos ver como a rapaziada reage em campo Aí Juninho Jogando de frente para o jogo Camisa 18 Caminha com ela Vem na roda gigante Dele para a Birungheta O maestro desse time 10 e faixa para ele Aciona Gabriel Faz o passe Emerson, linha de fundo Protegeu bem ali o Sérgio Tem o Luan pertinho dele Ele recua para o Luan Manda de canhota A bola na intermediária Juninho toca de cabeça Luan Raspou nela A bola não sai Fica viva com o Renan Ele pisa na bola Juntinho a linha Bandeirinha de escanteio Vai no duelo contra a Emerson Lateral para a equipe do Atlético Gloriense TV Atalaia Oficial do futebol sergipano Mudança no lagarto Há 40 anos a Plamed está sempre com você, sergipano Acesse nosso site Plamed.com.br E confira nossas novidades Plamed Para toda a vida Confirmando aí Crack Ícaro Vamos lá Queridão Entraram o camisa 21 Ila E o camisa 25 Augusto Neto Saíram o camisa 7 Emerson E o camisa 9 Luiz Paulo Portanto com essas duas São três substituições Já feitas no lagarto A equipe do Gloriense Fez quatro Deu um toque Quinta falta cometida pelo Gloriense No segundo tempo A décima oitava no jogo 27 Galera 27 minutos do segundo tempo Vale Vaga das semifinais Outro jogo das quartas Amanhã Itabaiana E Falcon Itabaiana Primeiro jogo 1x1 em Aracaju Tudo em aberto Aí o goleirão Clésio Aponta ali os caminhos Para sua defesa Reninha é o homem das bolas paradas Levantamento no segundo pau Aí vai aquecer o Clésio Aí o Clésio vai se consagrar É uma maravilha né Aí ele só agradece né Essa entrada do Ila Um jogador agudo Bate bem de longa distância E trocou praticamente Um centroavante pelo outro né Augusto Neto Luiz Paulo teve duas oportunidades Mas não teve Uma foi impedimento E a outra não teve Tranquilidade Na hora do cabecear né Mas o Lagarto continua pertinente E sempre procurando o gol adversário Aí o Lucas Santos conseguiu O drible O passe não foi perfeito Tenta acionar o contra-ataque A equipe do Atlético Gloriense Renan no duelo lá pela esquerda Ele contra Gabriel Lateral do time da casa Lateral Lagarto Vai fazer a cobrança Carlinhos A equipe do Lagarto Com uma participação na Copa do Nordeste Né no ano passado Ficou na primeira fase É a décima primeira vez que está Na elite do futebol segipano Participou outras três vezes Da série A2 Onde foi vice-campeão em 2011 E aí conseguiu o acesso né Pra primeira divisão Esteve também no campeonato brasileiro Da série B No ano passado Onde terminou em nono lugar né Sonhou inclusive com o acesso Esteve muito perto Acabou eliminado pelo Amazonas E participou já três vezes Da Copa do Brasil Inclusive avançou de fase No ano de 2020 Essa é a história Do Lagarto Futebol Clube Até agora 29 29 minutos do segundo tempo Povão de pé No Paulo Larreto Levantamento Na entrada da área Lula encorta de cabeça Faz o passe Vem pro jogo Esse é Dudu No meio Toca de peito ali Mas sem sucesso Jordan E acabou fazendo a falta Falta marcada Mais uma da Atlético Gloriense Vai mascando o jogo O time de glória Tenta fazer aquela Aquela cera sempre possível O time do Lagarto Tenta dar uma acelerada Já não tá tão pesado mais né Porque vai vencendo o jogo Tá tudo em aberto No agregado Tá um a um Subiu Carlinhos Carlinhos Tira de qualquer maneira ali O Sérgio É lateral na intermediária de ataque Para a equipe do Lagarto Aciona Juninho Juninho a Carlinhos Carlinhos busca jogo Esse é Lucas Lucas Santos Abre os braços Reninha Faz o passe Tentou ali o Augusto Conseguiu o drible Falta né E vai pintar o cartão né Deixou o pezão hein Deixou o pezão ali O camisa 25 Da equipe do Lagarto O Augusto Neto A falta dura né É a quinta falta do Lagarto E vai mudar a cor do cartão hein Ou não Quem vai tomar cartão É o É o O Jefinho Ó lá o capitão Ó o Wendel ó Wendel Acabou pra você hein Acabou pra você hein Jogador Mais um E você tá na rua Vamos ver o Augusto Neto Ó Nossa É aquela história Um palmo em cima da bola Tíbia Perônio Nossa senhora Duríssima a entrada Ali do Augusto Neto Assim como também foi muito dura A entrada do Fábio Júnior né Então o Wendel manteve o critério né O Wendel manteve o critério E vai pintar finalmente né Porque desde o primeiro lance do jogo O goleirão Clésio tá fazendo Uma cera E o terceiro cartão amarelo Pro Gloriense Tem dois A equipe do Lagarto É o professor Wendel Leventar tem trabalho Mas tá levando na maciota Clésio Manda a bomba pra frente Vai na disputa Melhor pro Hugo Contra o Fábio Júnior Olha onde tá o Reninha né Reninha correndo E o campo inteirinho 31 minutos galera Será que vamos pros pênaltis? Ou será que vai pintar um gozinho por aí? Lá em Itabaiana Também com 31 minutos Segue o Freio Paulistano 0 Dorense 1 Dorense vai se mantendo Na elite do futebol sergipano Desce o Lagarto Olha o domínio Pintou Defesa Só do Clésio A segunda bola é do Lagarto Reminha Gribble de corpo Cruzamento na boca do gol Domina no peito A segunda bola de novo Com o Lagarto Lucas Santos Tá valendo tudo Não Deu um toque né Deu um toque Exatamente Olha quase Quase que o Lagarto Faz o segundo gol O gol que precisa Pra se classificar ainda No tempo normal Fez bem a parede O Augusto né Foi aquele passe O faz e me abraça E aí foi uma defesaça Foi uma defesaça Realmente a jogada Foi bem elaborada A jogada de fundo Pelo Ila O Augusto Neto Fez o aparelho Perfeitamente E o chute Foi direcionado Ao lado contrário Mas o goleiro Eclésio Ele realmente Fez uma defesaça É e o povão Tá aqui ó Tirando onda E já estamos quase Em 2K Simultâneos no Youtube Everlan Um abraço pra você Queridaço Dengue de Porto Da Folha Tá com a gente também Júnior Espanta Dizendo Ó o amarelo Saiu barato hein Critério né É critério Pediu falta ali A equipe do Lagarto Ficou no chão né Ficou no chão O jogador do Lagarto Vai ser parado O jogo pra atendimento TV Atalaia A oficial do futebol Vocês estão MovePay Passe na maquininha Que movimenta O seu negócio Bom a equipe da A DAG né Participou Pela primeira vez Da segunda divisão Em 2008 Ficou em quarto lugar Não conseguiu acesso Aí bateu na trave Durante alguns anos Depois teve Sua atividade profissional Interrompida em 2012 Voltou em 2019 Bateu na trave No acesso Ficando ali em terceiro lugar E aí em 2020 Foi vice-campeão estadual Conquistando o acesso Olha essa recuada Pela madrugada É emoção Portanto Vice-campeão em 2020 Da série A2 Conquistou o acesso Para a elite E no ano De 2021 Terminou em sétimo lugar Na primeira divisão No ano passado Foi sexto colocado Mas vivíamos Um outro regulamento Clésio manda pra frente Vamos caminhando Pra 34 do segundo tempo Vai pintando o pênalti Vai pintando o pênalti Pênalti é bom Quando o nosso time Não tá em campo Inversão de bola Buscando o Reninha Ela acaba saindo Em lateral Quando o nosso time Tá em campo Tem gente que nem olha Na cobrança do pênalti E quanto mais Não passa nem vento Aí o capitão Hugo Da equipe do Gloriense Tá naquela lista Tá na reta do Wendel Não pode falar Mais muita coisa não Demora Fazer a cobrança De lateral Até o coleguinha dele Tá falando Vamos filho Bota essa bola em jogo Hugo Fábio Júnior Dominou ali na caixa Segunda bola do Lagarto Já recuperada Aí o Hugo do Lagarto Bateu ali no coleguinha Protege E a bola vai sair em lateral 35 E aí Arrisca Dá uma segurada O que fazer? Aí o Lagarto Tem que insistir Agora só que a equipe Do Atlético Gloriense Ele tá jogando 5-4-1 Tá fazendo aquilo Que tá ao alcance deles E pra alcançar O objetivo deles agora Que é os pênaltis E a equipe do Lagarto Tá tentando De todas as maneiras Chegar ao gol Só que O Atlético Joga ainda Por uma bola Ele não perdeu Essa Essa perspectiva Não Mudou 4 né Botou um sangue novo Mudou o meio campo Praticamente inteiro Aí Dudu Sérgio Lá vem Dudu Na canhotinha Daí Intermediária Conseguiu Um drible Desconcertante Clareou Bateu Na trave Ia fazendo Um gol De placa O Dudu O Jordan Matou Mas não troca o nome Dei uma emocionada Olha o Jordan O que fez Cara E também Ninguém chegou Todo mundo ficou olhando Foi essa a reclamação Do mundo Do mundo O Mondagron né Ele que reclamou Porque na realidade Deixaram ele ajeitar a bola Como quis E tentar o gol E quase que ele Consegue o objetivo Ah e aí Meu amigo A torcida do Lagarto Quem tem unha Ainda rói Quem não Ficou olhando pro outro Assim né Ó Essa bola ali na podre Consegue sair jogando É Quem sabe sabe né O Bossa Nova acabou de falar O Atlético do Oriente Dá uma bolinha Quase que foi agora Essa bola né E o Mondragón Foi Mas vai sair na foto Trinta e seis e meio É emoção É emoção Do jeito que o povo não gosta TV Atalaia A oficial do futebol Seja o pai Casa do Marceneiro A loja oficial Dos marceneiros do estado Lateral para a equipe do Lagarto Galera de pé E a fumaça da carne No palito Queimando no centro Eu nunca vou comer um churrasquinho Pra sair hoje Pra que ver Só de raiva A bola aqui pela esquerda Arnold Levanta a cabeça Cruzamento Na boca do gol Tira do jeito que deu A bola sobra A bola sobra Reminha Ele toca de primeira Linha de fundo Corre na direção Contrária A Arnold Aciona um pouquinho Mais atrás Lucas Santos Aí o jogador Do Lagarto Toca pela direita Para Gabriel Aí o 5 conduz Faz o passe Com o Carlinhos Rente a linha de fundo Ele devolve a Gabriel É as quartas de final Do campeonato sergipano Centésima edição Do campeonato sergipano Em 105 anos de história Vamos ver se chegou Augusto Neto Chegou Levantamento Buscando o Reninha Bola vem por baixo Tira de qualquer maneira Fal de ataque E agora dá uma respirada A equipe do Atlético Glorias Porque é muita emoção O Augusto Neto É um jogador Técnico muito bom É um centroavante Porque é um centroavante Além de ele estar Saber fazer a parede Ele é um jogador Bem consciente Bem posicionado Procura Sair um pouco da área Para buscar essa bola E o Lagarto Está tentando Mas o equipe Do Glorias Está fechadinho O Lagarto Tem que insistir Se quiser algo Positivo Para os flancos Como aconteceu No primeiro gol E o Atlético Não está Morto no jogo não Uma bolinha Uma bolinha dessas Que de contra-ataque Pode surgir Aquele esperado gol Da equipe do Atlético Do Ló Oriência Eita Baiana Segue Frei Paulistano Zero Dorense Um Trinta e oito Do segundo tempo Com esse resultado Dorense Se mantém Na elite do futebol Sergipano Para a próxima temporada Eu estou bem gordo Eu estou vendo ali O carrinho de pipoca Passando também É Atenção Atenção Carrinho de pipoca Pô é massa Estádio Carrinho de pipoca Churrasquinho Churrasquinho Belo Joga bem com os pés Do Mondragão Juninho Ele recebe de novo Do Carlinhos Aí a torcida Não sabe o que fazer Não sabe se canta Se bate palma Não sabe se olha Para o outro Lucas Santos Inversão de bola Domina na caixa Aí o Arnold Faz o toque A Bilongueta No um Dois Arnold Tentou bater Foi travado Aí o Jordan Duela No lado esquerdo A bola vai sair Em lateral Com o capitão Hugo Esse é Arnold Ele recomeça tudo Com o Lucas Santos Intermediário Bico da grande área Com espaço Tentou o passe Para o Bilongueta Deu na podre Mas ele mesmo assim Continua O toque Posse de bola Da equipe do Lagarto Está valendo tudo Deu falta Deu falta Falta do Lagarto TV Atalaia A oficial do Futebol Sergipano Campanha Louças e Metais Era comercial Aliança Produtos com qualidade E de primeira linha Parcelem até 10 vezes Sem juros Compre no site Comercialalianca.com A loja que vende barato Dia 17 de abril Você não pode perder Brutal e real A história do Rei Davi Como você nunca viu Estreia a nova temporada Da série Reis Só episódios inéditos Fique ligado Vamos que vamos Chegamos aos 40 40 minutos Do segundo tempo Torcedor Faça suas apostas E Olha o Gloriense Chegando O Fabio Júnior Invadiu a área Acabou tropeçando Quase que pinta Aquela bolinha Para o Gloriense A rapaziada Ele está meio sem perna Lógico É psicológico também Cansa É muita pressão Reninha O psicológico também Pesa na perna Não pesa? Lógico É lógico É o emocional Do atleta O cansaço Ambas as equipes Estão jogando em alta intensidade E aqueles que permanecem Durante os 90 minutos É óbvio que o cansaço É muito maior E a equipe do Gloriense Continua fazendo a sua parte Para tentar ir para os pênaltis Já desde os 20 Se tivesse falado Vamos aqui fazer um bem bolado Vamos para o pênalti de agora Os cabais já tinham ido Aí o capitão Hugo Está reclamando ali de dores Olha o Fabio Júnior Ele foi para pedalado Conseguiu fazer o Gloriense Mas o Gabriel foi bem demais Alô de milhões O Júnior espanta Dizendo Só não cansa a charanga Porque a charanga O caba já está ali Ela é maciotazinha Aí vai direto Uma cervejinha Já está ali no Danone Aquela temperatura canela De pedreiro Servo Emanuel Donglas Um abraço para você José Weldon Ele está em Minas Torcendo e acompanhando O futebol sergipano Everland dizendo Rapaz, ver o pênalti Do time dos outros É massa demais Você acha que vai dar pênalti Ou acha que ainda sai um golzinho Por aí, professor? Mas eu não acredito Num gol Num gol de quem Está aberto Está em aberto Está em aberto Bom, a gente já está agora Confabulando a expectativa Do tempo de acréscimo Porque Olha lá A hashtag fica a dica Liguem a lanterna do celular Não é para ajudar na iluminação não Porque fica bonita a festa Então liga aí a lanterna do celular Para a gente fazer aquela festinha bonita Aê Pô, mas só seis atenderam O pedido Agora a galera vai atender mais Liga mais aí O povo não gosta da resumir Um abraço para o Juninho Alô também para a turma Que está acompanhando a gente Pessoal de glória Olha, público feminino Marcando presença Em glória Está todo mundo parado A gente está vendo o replay do gol Foi trabalhado A bola chegou no Everson Ele deu uma sorte danada A sorte acompanha os competentes A bola parou para ele Como no primeiro tempo Você falou para ele bater onde? Em cima Em cima Aí ele ouviu Estava lá no intervalo O Givanildo não falou nada O Givanildo falou Gente, vamos assistir aqui O intervalo da TV Atalara Aí o Cabatinho viu Sem peso E fez Deu certo Quem sabe, sabe O Maqueiro É Porque o Maqueiro Ele jogou O boneco lá Do Gloriense Aí Rapidinho passou a dor também Porque ele estava Que não aguentava Aí quando o Maqueiro jogou ele Que já está errado Aí ele ficou bom Foi um milagre O Wendel ali está Conversando com alguém Expulsando o Maqueiro É Expulsando o Maqueiro É Olha lá Expulsando o Maqueiro Maqueiro não dá Vai expulsar um E o outro vai levar solzinho O outro pode ficar Vai levar solzinho É Não tem como Aí ó Lanternas do celular Inracionadas Do Paulo Barreto de Menezes Do Barretão Na cidade de Lagarto Olha lá Olha o boneco Pula filho O que é isso? Não Não Ainda não tem condições não Foi embora a marca também Até a marca foi expulsa Leva tudo Qualquer coisa a gente leva no braço Mas é isso aí Não vou admitir Mas não Ai 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 A gente ri porque não é nosso time Que está aí 44 Cara Está uma confusão rolando ali TV Atalaia Oficial do Futebol Sergipano Aniversário de Barbosa Concorra a compras grátis na hora No caixa E a um Pix de 100 mil reais O Ícaro entrou o 13 O Ícaro entrou o 13 né Mas o número 13 não estava aqui na minha relação não Você me ajuda? Yuri É isso? 13 E Yuri Ele que está entrando no lugar do Hugo O Hugo ficou muito pistola Porque saiu Está abrindo os braços aqui Para o banco de reservas Olha o gol Opa E estava valendo aí Ícaro O Ícaro O craque chama gol né O craque chama gol né Vai Ícaro Concluído o craque Só para concluir O Hugo ficou ali pistola Com a substituição Enfim Entrou um camisa 13 Yuri E saiu dois Hugo E agora anunciado Mais 5 minutos de acréscimo 5 Está na média Pouco muito Está na média Está na média Realmente por tempo Acho que foi mais né Mais 5 é Padrão Tiro de meta cobrado 45 Por enquanto Estamos indo para os pênaltis Para conhecermos o adversário Do Confiança Nas semifinais Amanhã Itabaia e Falcão Decidem o adversário Do Sergipe Esse é Arnold Vai sustentando A vantagem Vamos ver se saia escanteio Se saia escanteio Mas foi um escanteio muito Muito escanteio Terceiro escanteio A favor do Lagarto No segundo tempo Quinto no jogo Bilungueta 46 e meio Deu até uma bitoquinha Na bola Concentrado 10 Vai que cola Na bola parada Tenta o gol Da classificação Lagarto Autorizado Bilungueta Todo mundo do Gloriense Na área Levantamento Tira de qualquer maneira A bola adota Na área do Gloriense Porta de cabeça Mas a segunda bola É do Bilungueta Ele manda na boca Caducou Sai do gol goleirão Clésio Cata firme é dele Amanhã 2 da tarde Cine Maior Muita diversão Com Eddie Murphy E Owen Wilson Não perca o filme Sou espião No Cine Maior Vamos caminhando Para 47 O professor Luiz Carlos Mossa Nova Diz que Acha que vai ter gol Ainda Não sabe de quem Mas ele acha Que vai ter gol Aí o Clésio Rapaziada já está pregada Aja a perna Ligaram a lanterna Foi lá do Red Talvez se dê uma melhorada A bola chega na direita Caminha com ela Carlinhos Consegue o drible Linha de fundo Cruzamento Clésio Deixa ela sair Em tiro de meta O povão gosta de Rolo babado e confusão Magno Helio Assistindo em Salvador Torcendo pelo Gloriense Anderson Luiz Dizendo Segura Acaba Falta só 5 Para o pênalti Valeu galera E E vai mudar Vai mudar Deve ser Batedor de pé É E o Ivanildo Está conversando Com dois ali Ele fez 3 Das 5 possíveis Substituições A essa altura Só pode E o Fernando Dourado Está respirando fundo Professor Opa Olha o Clésio Se a bola Tivesse Orelha Pegou na orelha Da bola O outro boneco Ali furou Falta 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 do Sérgio Número 14 48 Vai mandar Essa bola Na área 12ª falta Do Gloriense No segundo tempo A 25ª No jogo É falta Para caramba Jogo está emocionante Esse novo Regulamento Do Campeonato Sergipano Que já pegou Demais Já pegou Demais Lá em Itabaiana Também 48 Dorense Praticamente garantido Não sei o que acontecesse Um revés Que o Frei Falissano Teria que fazer 2x1 Para levar para a pênalti 48,5 Oportunidade Na bola parada Para a equipe do Lagarto Virungueta O Camisa 10 Na bola Mas pelo visto Vai vir aí As substituições Não é isso? Isso queridão Quem está entrando O Camisa 16 O Tales E o Camisa 19 Felipe Santana Estão saindo Os dois laterais O Camisa 2 Carlinhos E o Camisa 6 Arnold Muito bem Arnold e Carlinhos Para Tales E Felipe Santana 49 Galera Vem bola na área Levantamento Gol 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 Arrepia Lagarto Arrebenta Luan Camisa 4 Aos 49 Aos 49 do segundo tempo Um gol que vai levando o Lagarto Às semifinais do campeonato sergipano Um cruzamento Um cruzamento do Virungueta E de Peixinho Faz o segundo gol Lagarto O banco do Gloriense Não acredita Desolado E agora Saiu Lagarto A capital do interior Luiz Carlos Infeliz agora Já no final do jogo Mas eles cumpriram Aquilo que foi determinado Pelo técnico Fecharam direitinho E numa bola Parada Infelizmente Não houve o acompanhamento Correto E praticamente O jogo definido É o gol do Tales Que acabou de entrar De entrar Tales que entrou Agora Que parece muito Mais um minuto Bom E agora 2 a 0 Lagarto Na ida 1 a 0 Atlético Gloriense O Lagarto vai conquistando A classificação A remontada Mas tem essa bola Queridão 51 Fala aí Caru Mais um minuto De acréscimo E a lei do ex Que o Tales Jogou no ano passado Pelo Atlético Gloriense E uma outra informação Desse gol Que teve uma participação Singular Muito importante De Ivanildo Que pediu Para que os atletas Entrassem Antes da cobrança Da falta E deu no que deu Aí Renan Tenta o Gloriense Levantamento Sai do gol Bom dragão Fim de jogo Fim de jogo Em lagarto Uma classificação Heróica Do time da casa Olha o tamanho Da vibração O Tales Entrou Nem foi para isso Assim Necessariamente Ele entrou Para bater pênalti Mas Teve uma oportunidade E o Bossa Nova É largo O tal do Bossa Nova É grandão demais Ele vai sair o gol Não sei de quem Quando ele falou Eu já me preparei Ele vai sair Quem sabe Sabe E olha a festa Que a gente está acompanhando Na cidade de Lagarto O forró começa às 10 Mas a galera Já vai daí Aí o tobão Já emendou Um abraço Que vitória Histórica Do Lagarto Vai Icaro É isso A comissão técnica Valguza Que foram para cima De um atleta do Lagarto Que eu não percebi Ele correu em direção Ao vestiário Foi uma briga Aqui no lado oposto Onde os atletas do Lagarto Comemoravam É Aí a gente Claro Briga nunca é compreensível Mas imagina a cabeça Dos jogadores Do Gloriense Eles estavam conseguindo O objetivo Que era Pelo menos Sobreviver aos pênaltis Né Bossa É Vinha com o objetivo De chegar De passar Para outra fase Da semifinal Fez uma grande participação No campeonato Mas aquela história A equipe do Lagarto Foi para cima Ele se fechou direitinho Mas água mola Em pé da dura Tanto bate Até que fura Então o que aconteceu Com o Lagarto Teve uma bola O Gloriense Com aquele lance do Jordan Na trave Mas o Lagarto Fez o gol no início Do segundo tempo E o segundo gol Os 49 Você está ao lado Do craque Do Birungueta Vai aí caro É isso mesmo queridão Aqui entregue agora Pelo assessor de comunicação Da Federação Sergipana De Futebol Confirmado Birungueta Que cobrou essa falta Acabou saindo no gol Do Tales ali Birungueta parabéns Você foi eleito O craque do jogo Fala um pouquinho Dessa emoção De ser participativo E dessa classificação Cara É Nós merecemos Pra caramba Essa classificação A gente chegou aqui Dia 5 de dezembro Plantamos Muitas coisas boas Colhemos O Gloriense É Lutou muito A gente teve que suar sangue Pra conseguir Essa classificação A gente sabia Que isso é muito difícil Mas durante a semana A gente tava trabalhando Principalmente o psicológico E a gente ia acreditar Até o fim É Como eu falei Ali dentro Era o jogo da nossa vida Que não tinha amanhã E tinha que ser hoje Foi hoje Nós fomos guerreiros Homens pra caramba E nós vamos chegar com tudo Nessa semifinal Né Sabemos que vamos pegar Uma grande equipe Mas Vamos trabalhar Vamos descansar Pra se Deus quiser A gente nessa semifinal Fazer Uma bela Uma bela Um belo jogo De 190 minutos Pra que a gente possa É Em busca desse tão sonhado título Viro que é Uma outra competição A gente destaca Que o Lagarto Embora tenha tido A melhor campanha Em uma certa parte Da primeira fase Ele esbarrou justamente Nessas equipes Que estão aí na semifinal Como vão pensar Como se preparar Pra essa outra competição Que a gente destaca Agora que é a semifinal E a final Primeiramente A gente tem que Saber do nosso potencial Nosso primeiro jogo É em casa O confiança sabe Da força nossa Dentro de casa Com certeza Eles estavam assistindo o jogo Viu o quanto a gente Impõe ritmo O quanto a gente Pressiona o time Então Vai ser um jogo difícil Contra a grande equipe Vamos se preparar bem Com humildade Durante a semana Com disciplina Com honestidade Como a gente tem feito Um com o outro Aqui dentro dessa família E se Deus quiser Com respeito E em busca Dessa conselho Vai pra festa Obrigado Queridão A gente já convidou Alguns atletas aqui Do Atlético Lourenense Pra poder participar Até então Todos recusaram A gente segue aguardando Alguém aqui Pra poder falar com a gente Daqui a pouco Eu volto com vocês Maravilha Valeu Icaro Olha O Birungheta Foi muito lúcido Nas palavras dele Mas Não é que joga em casa O lagarto A gente lembra Que o lagarto Foi punido Com uma perda De mando de campo Pelo episódio ocorrido No pós-jogo Contra o Sergipe Mas por conta Do que rege O regulamento De 5 dias úteis Ele não cumpriu Hoje Essa perda De mando de campo Então como passou Pra próxima fase Ele vai ter que cumprir No jogo contra O confiança Então tem o mando de campo Mas o jogo Não será Em lagarto A não ser Lógico Que eles entrem Com uma apelação Enfim Que seja jogado novamente Esse é o cenário De momento Mas isso aí Eles pensam A partir de segunda Né Bossa Nova Porque Uma classificação Heróica Histórica A gente lembra Que o melhor ataque Da competição Já tinha jogado Um jogo inteiro Na primeira fase Contra o Gloriense Um jogo inteiro Nas quartas de final Primeiro em tempo inteiro Hoje E não tinha conseguido Vazar a defesa do Gloriense Que não tomava gol Há 5 jogos Fez o resultado No segundo tempo Foi um bom jogo É um bom jogo É equipes Com características Diferentes Mas o Lagarto Foi premiado Pela melhor performance Na partida E o Gloriense Pela uma participação Muito boa No campeonato Então É o primeiro Semifinalista Bom Tá chegando aí Atleta do Gloriense Né isso Ícaro Eu acho que é o Renan Que tá perto de você Confere É isso Quem tá aqui comigo É o Ramon Atleta lateral esquerdo Do Gloriense Bastante emocionado Ramon Foi um jogo Que vocês Seguiram o roteiro No finalzinho É muito doído Fala pra gente O que que passa Na cabeça de vocês Após uma derrota Como essa Viram o Guetta Cumprimentando ele aqui Então Ramon O que que passa Na cabeça Depois de uma derrota Como essa Como erguer a cabeça E seguir em frente Infelizmente Não é o futebol Futebol Tem dessas coisas A gente vem batendo Na tecla A semana toda Pra ficar ligado No começo do jogo No final do jogo Infelizmente Aconteceu a gente Tomar o gol No final do jogo Eu não tenho Explicação desse momento A gente trabalhou Pra caralho Alguns momentos Desconfiados por alguns Mas Deus nos honrou A gente classificou Fizemos papel de casa Infelizmente Os caras foram Eficientes Nas bolas ali Fizeram o gol E classificaram Mas Só da seguimento Agora no trabalho E sei que deixa Coisa melhor Pra cada um de nós E pedir também E agradecer a cada um Que confiou no nosso trabalho E que até aqui Não é fácil Chegar nesse momento aqui Tão importante pra gente Só que Ela é mudar a cabeça agora Continuar o trabalho Que Deus te coisa melhor Por causa de nós Ramon, ali no final Teve um princípio de confusão Você tava por ali Viu o que aconteceu? Não, não Tava no chão Não vi nada Só subi correria só Mas nem gosto disso Os caras foram merecedores E que Deus abençoe eles Vida que segue Ramon, obrigado Sucesso pra você na carreira Tá aí o registro então Do atleta do Atlético Gloriense Queridão, é isso A festa aqui da torcida Tudo pra comemorar Um gol histórico No finalzinho Do Tales Enfim, vai com força Pra essa semifinal O Lagarto Valeu Ícaro É, alguém comemora outro Lógico, né Que fica triste É uma derrota muito doída Né, Luiz Carlos Como foi Perder o jogo Perder a classificação No último minuto Da partida E a primeira bola De Tales O gol Né, Tales entrou Né, enfim Que fazem Tales Craque Vamos embora, hein Vamos nessa Vamos pro forrola, hein Lagarto Um abraço Valeu Turma Parabéns ao Lagarto Parabéns também ao Gloriense Pela grande participação Do campeonato sergipano Semana que vem As semifinais Você confere, claro Aqui na TV Atalaya Obrigado pela companhia E até breve Marina, papai tá chegando Valeu time Tchau, tchau